Ok, lá vai! O que será que vou ganhar? Isso! Que emoção! Boa jogada, querida! O que tem dentro da caixa? Mas o quê? É um cartão de crédito! Uau! Que fantástico! Mal posso esperar pra usar! Tô muito feliz! Boas compras! Isso pode ter sido um erro! Uhul! Cadê minha meia? Eu quero dizer, estava bem ali! E perdi meu arpode! Já sei! Oi mamãe! Como posso ajudá-la? Essas coisas são minhas? Não! São minhas! Tem que comprar! Tá brincando comigo! Tem que pagar! Não vou comprar minhas próprias coisas! Vou sair daqui! E a meia vai comigo! Hã? Como você chegou aí? Acho que você se esqueceu de pagar! Não tenho tempo pra isso! Ok! Você está presa então! Pode explicar isso aos policiais! Lizzie, o que você está fazendo? Tentei te dar uma chance! Até mais! Lizzie, volte aqui! Esse livro é muito interessante! Vou colocar o esmalte aqui! Sim, parece bom! Acho que estou pronta! Oh, olhe pra ela! Parece divertido! Bem-vinda ao meu salão de beleza! Eu estava querendo fazer as unhas! Hum, deixa eu ver! Ah! Estão terríveis! Quem é que cuida delas? Não vai dar muito trabalho! O que você quer dizer com isso? Ah, então é assim! Ok! Talvez isso faça você mudar de ideia! Ah, acho que não! Temos altos padrões aqui! E isso é tudo que eu tenho! Ah, tão pobrezinha! Ok! Você pode usar meu cartão de crédito! Espera um pouco! Ele é meu! Isso não vem ao caso, mamãe! Você vai pagar? Não acredito que estou fazendo isso! Obrigada! Sente-se! Na verdade, estou ansiosa! Trabalho com a tecnologia mais avançada! Com esse aplicador automático de unhas! É tão exclusivo! Portanto, você é muito sortuda! Uau! É tão futurista! Tenho orgulho dele! Eu mesma que fiz! Fiz um furo em um copo de papel! Depois, virei ele de cabeça pra baixo! Aí, precisei cortá-lo pela metade! Deixei a parte de cima de lado! Parece bem comum! Depois, adicionei um pouco de cor! Contornei o buraco com uma caneta rosa! Fiz uma linha fina! Bem assim! Em seguida, desenhei um coração! Tudo pra ficar bem lindo! Coloquei mais corações, cada um de uma cor! Ficou legal! Depois, levantei o copo! E coloquei o desenho da Barbie em cima! Depois, desenhei as unhas! Fiz todas em uma tira de papel! Depois, pintei! São muito exclusivas! Uau! São tão coloridas! Em seguida, cortei cada uma delas! E colei no copo! Assim, as pessoas podem ver o que eu ofereço! E podem escolher o que quiserem! Aí, coloquei uma placa da Barbie! Mas ainda tem muitas coisas a serem feitas! Peguei um palito de madeira! E uma tira fina de EVA! Enrolei a tira no palito! Mantendo bem apertada! Parei de enrolar aqui! E colei as unhas no EVA! Fechei um espaço entre elas! Ficou legal! Todas estão no EVA! Agora é só colocar no copo! Vai ser fácil! Agora está pronto! Vamos experimentar! Coloque seu dedo dentro do buraco! O palito vai girar! E o desenho vai ser aplicado na sua unha! Uau! Veja isso! Precisamos fazer o resto! E aí, gostou? Adorei! Estou me sentindo tão elegante! Você está maravilhosa! Obrigada, querida! Preciso me concentrar! Calma! Quase consegui! Uau! Uau! Isso foi muito legal! Estou indo bem! Nada pode me deter! Espere! Não! Agora não! Por que isso tinha que acontecer? Lizzy, você está bem? Diga a mamãe o que aconteceu! O jogo quebrou! É a pior coisa de todas! Preciso consertar isso! O velho e confiável ursinho de pelúcia! Veja o que eu tenho! Sério, mãe? Veja que porquinho fofo! Tire isso de perto de mim! Tudo o que resta é esse papelão! E isso não vai animar a Lizzy! A menos que... Tive uma ideia! Ela vai adorar isso! Vou começar desenhando linhas nos cantos do papelão! Bem assim! Em seguida precisarei de uma tesoura! Vou cortar ao longo da linha! Não quero cortar muito! Vou fazer isso em cada uma das linhas! É perfeito! Agora posso dobrar as laterais! Os cortes facilitam muito! Agora preciso de cola quente! Vou aplicar um pouco de cola bem aqui! Farei isso em cada canto! Essa tira de papelão vai ficar dentro da caixa! Quero que se encaixe direitinho! Vou usar a pistola de cola pra mantê-la no lugar! Vou aplicar uma linha de cola na parte de baixo da tira! Agora preciso de um palito de madeira! Fiz um furo em tampas de garrafa de refri! E vou enfiar o palito nelas! Isso vai ficar na seção do meio! Agora vou precisar de um tubo de papel higiênico! Vou passar outro palito por ele! Vou inserí-los na caixa! Esse desenho pode ficar em cima dos tubos! Vou colocar um pedaço de fita adesiva nas tampas dos refris! E depois vou puxá-la até a outra extremidade! Vou anexar o Mario a ele! Vou finalizar com uma tampa! E agora só falta pintar! Não posso esperar pra mostrar pra Lizzie! Veja o que eu tenho! Acho que você vai gostar! Hã? O que é isso? Uh! Parece divertido! É igual o meu jogo! Veja! O Mario tá pulando! E se eu girar isso, ele se move! Isso é muito legal! Você viu isso, mãe? Tô me divertindo muito! Oh! Fico tão feliz! A mamãe precisa ir agora! Valeu, mãe! Vamos nos divertir, meninas! Selfie! Hey! Abram a porta! Ah! Vocês ouviram algo? Quem pode ser? Olá! O que está acontecendo aqui? Suas crianças irritantes e sua música moderna! Tô tentando dormir! O quê? Quem chamou a vovó? Vovó? Como você se atreve? Eu vou te mostrar! Uma vovó pode fazer isso? Oh! Que emoção! Foi uma sensação boa! Uh! Ok! Isso pareceu desnecessário! Eu deveria ter baixado o volume! Vocês viram isso? E agora o que vamos fazer? Dêem uma olhada aqui! Podemos usar isso! Que vovó furiosa, hein? Alguém sabe fazer beatbox? Essa festa acabou! Vamos embora, garotas! Mas! Mas! Ah! Isso é o pior! Pelo menos ainda tenho os lanches e as bebidas! E são todos meus! Hum! Isso me dá uma ideia! Preciso de um tubo longo de papelão! Esse é o tamanho perfeito! Em seguida, preciso do meu telefone! Vou desenhar uma linha na parte inferior! Isso é tudo de que preciso! Agora vou cortar! Eu preciso de uma camada de tinta! Adoro esse roxo! Cubro o tubo com ele! Quando estiver seco, preciso de dois copos de bebida! Fiz buracos neles! Vou pôr um em cada extremidade! Ah sim! Tá pronto! É meu próprio sistema de alto-falantes! Vamos experimentar! Vou colocar meu telefone no slot! E depois toco a minha música! Agora vamos dançar! Uhul! Ótima festa, Grace! Acho que tá tudo pronto! Ei, Mindy! Você finalmente chegou! Você realmente mora aqui? Ah, bem... Oi! Sente-se! Fique à vontade! Espero que você goste de salgadinhos! Eu adoro! Ah, tudo bem! Obrigada! Tô com fome! Ah, isso não tá funcionando! Acabei de fazer as unhas! Ah, não consigo alcançar! Vamos! Eu quero esses salgadinhos! Isso é muito frustrante! Ok! Agora vai! Ah! Minha unha! Minha linda unha! Tudo isso é culpa sua! Uou! Não tão rápido! Apenas relaxe! Acho que posso consertar isso! E tudo que preciso são essas bases pra copos! Bem, pedaço de papelão! Dê uma olhada nisso! Vou colocá-lo sobre a mesa! Preciso da minha pistola de cola pra isso! Passo a cola ao longo da borda do papelão! Só preciso fazer de um lado! Então vou pra outra peça! Pressiono pra ter certeza de que está seguro! Tenho outro pedaço no qual cortei um círculo! Faço o mesmo com esse! Ponho aqui mesmo! Em seguida, colo um pedaço de papelão circular em um quadrado! Vou colocar no meio! Faço o mesmo no outro lado! Agora enrolo o papelão ao redor dos círculos! Usa essa tira pra manter no lugar! Isso parece seguro! Eu fiz um furo em cada ponta! E insiro um palito de madeira! Isso é perfeito! Pode ir pra minha caixa! Fiz um furo em um dos lados pra prender! Me certifico de que gire! Agora posso completar a caixa! Coloco um disco de papelão em cima! Vou fazer mais duas caixas! Mas ainda não terminei! Corto um pedaço de papelão e aplico cola! Essa vai ser a minha base! Seguro até que fique presa! Faço o mesmo do outro lado! Aí coloco um longo pedaço de papelão na parte inferior! E posso anexar minhas caixas! Vou organizá-las ao longo da parte superior! Está ficando bonito! Temos um dispensador de salgadinhos! Uau! Parece bom! Hum! Vou escolher esse! Não tá funcionando! Tá brincando comigo! Deixa eu te mostrar! Gire o disco! E os salgadinhos vão cair no copo! Uau! Isso é muito legal! E não quebrei nenhuma unha! Hum! Meu favorito! Já abri o apetite! Acho que mereço uma recompensa! Hum! Eles são tão bons! Você sabe que isso não é tão ruim! Não! É incrível! Esse desenho tá ficando bonito! O que mais eu devo fazer? Vou brincar com meus brinquedos! Flaa! Flaa! Pegue isso! Eu adoro dinossauros! Eles são muito legais! Eles seriam o melhor animal de estimação! Enfim! Onde eu estava? Ah sim! Veja só a Grace! Ela tem uma imaginação e tanto! Gostaria que eu tivesse algo que eu pudesse fazer por ela! Hum! Deixa eu pensar! Oh! Ela adoraria isso! Mas é muito caro! Não posso me dar esse luxo! O que eu vou fazer? Espere um pouco! Talvez eu possa fazer algo em vez disso! Tudo o que preciso é de um pouco de papelão! Felizmente temos muito disso! Vou começar com essa caixa grande! Vou pegar minha tesoura! Faço um corte diagonal nessa aba! Vou até o canto! Aí faço o mesmo no lado oposto! Em seguida é hora de usar a confiável pistola de cola! Aplico cola ao longo da borda! Mas não quero fazer bagunça! Agora posso colar essas abas! Faço um buraco bem aqui! Cortei uma segunda caixa para parecer a cabeça de um dinossauro! Isso pode ficar em cima! Tenho que pintar! Verde é a cor perfeita para um dinossauro! E tinta spray realmente acelera o processo! Ainda há mais a ser feito! Passo cola na cabeça! Grudo esse pedaço de papelão pontudo nela! Parece bom! Agora o mesmo na parte de trás da caixa! Vou trabalhar de cima para baixo! É aqui que a cauda vai ser posta! Agora vamos aos retoques finais! Experimente, querida! Uau! Eu sou um dinossauro! Não se aproxime! Vou te pegar! É assustador! Eu realmente preciso de um dia de spa! Mas o que se pode fazer? E fecha essas joias! Lembro de quando eu costumava ter diamantes e pulseiras de ouro! As coisas realmente mudaram! Ainda acho que são muito bonitas, mãe! Você sempre parece tão glamourosa! Isso é muito gentil, querida! É melhor eu ir! Tchau, Grace! Tenha um ótimo dia, mamãe! Essa é a minha chance! Finalmente eu posso invadir a caixa de joias da mamãe! Uau! Olha só isso! Vou parecer com uma modelo! O que mais ela tem? Dê uma olhada nesses brincos! E esses anéis! Uau! Finalmente em casa! Me sinto tão crescida! A mamãe já chegou? Oh! Isso não é bom! Oi, Grace! Voltei! Mal posso esperar para relaxar! O que eu vou fazer? Isso tá uma bagunça! Vou me meter em um grande problema! Vamos! Ah, não tá funcionando! Vamos desacelerar as coisas! Perfeito! Uau! Ei! Isso é muito legal! Não achei que fosse funcionar! Ah, mamãe? Uhul! Ufa! Ela não percebeu que eu tô aqui! Espere um pouco! Posso usar esse papelão! É exatamente o que preciso! Vou colocar minha mão nele! Em seguida, desenho ao redor dela! Quero o contorno da minha mão! Isso vai ser ótimo! A mamãe vai ficar muito impressionada! Ok, essa é a primeira parte concluída! Agora vou cortar e aplicar cola! Vou passar na palma da mão! Quero ter certeza de que tenho o suficiente! Isso parece correto! Em seguida, colo outro formato de mão nele! Depois é hora de pintar! Esse laranja é tão brilhante! Adoro! Vou deixar secar! Faço uma base pra ele com um pedaço circular de papelão! E esse é o produto final! Toca aqui! Ah, esqueci da mamãe! Não posso ficar por aqui o dia todo! Ainda tenho coisas pra fazer! Tenho que ir! Com licença! Estou passando! Ups! Quase esqueci! Toda essa correria dá uma fome tanta! Preciso de um lanche! E sei exatamente o que vou comer! Tenho certeza de que a mamãe não vai se importar! Me dá! Enfim, você tá de dieta, mãe! Ufa! Tô tão exausta! Vamos voltar ao normal! Oi, mamãe! O que está acontecendo aqui? Veja meus colares! Como você pode? Não entre em pânico! Tá tudo sob controle! Ah, o que é isso? É pras minhas joias? Essa é uma boa ideia! Vou colocar meus anéis aqui! Isso é ótimo! Vai manter tudo limpo e organizado! Não acredito que você fez isso! Você é muito talentosa! Sim, eu sei! Quer dizer, é muito útil! Entendeu? Você merece um presente! Ah, como isso aconteceu? É muito estranho! Obrigada, mamãe! Hum, adoro chocolate! É muito gostoso! Aqui vamos nós! Obrigada, querida! Me dá um abraço! Curta e se inscreva para mais vídeos legais! Muito bem! Tem esta casinha de bonecas, como vocês podem ver! Uhum! E como podem ver, está faltando um sofá! Vocês precisam fazer um! Fazer um, é? Como será que vou fazer isso? Espera aí! Tive uma ideia! Ok, o sofá está ali! Hora de tirar algumas medidas! Onde ela foi? Eu, hein? Vou fazer um sofá de origami! Vou dobrar o papel ao meio, juntando duas pontas! Depois vou abri-lo e fazer o mesmo com as outras pontas! Agora vou dobrar uma ponta aproximando ela do meio do papel! E depois desdobro e faço isso de novo! Agora vou manter a pontinha dobrada e voltar com essa aba para o meio do papel! Preciso fazer uma dobra perfeita! Depois faço o mesmo processo do outro lado! Até aqui está tudo certo! E agora vou aproximar essa aba do centro! Muito bem! Vamos para as próximas etapas! Mais dobradiças no meio! Dos dois lados de novo! Está ficando um pouco mais difícil dobrar! Ok! Agora vou desdobrar um pouquinho! Mas preciso dobrar as outras pontas até o meio agora! E depois desdobro e dobro de novo até a nova linha central! E agora dobro mais uma vez! Não posso esquecer de virar o papel para fazer o mesmo do outro lado! Está começando a ganhar forma! Muito bem! Desdobro e redobro mais uma vez! Precisamos de um retângulo! E agora vou dobrar as pontas para dentro! Para formar uma caixinha! Preciso fazer do outro lado também! Ótimo! Agora vou fazer mais uma caixinha! Vou encaixar uma caixinha na outra! Isso! Essa parte está pronta! Agora vamos usar esses pedacinhos de papel! Vou dobrar ao meio sem amassar e depois coloco ele nas laterais da caixa! Aqui também para formar os braços do sofá! Sabe de uma coisa? Precisamos de almofadas também! Tcharam! Ficou muito fofo! Aqui está meu sofá, senhor bruxo! Excelente trabalho! Preciso medir cada parte! Ah, ok! Agora é só fazer os cálculos! Estou estranhando ela não ter voltado até agora! Oh! Ela dormiu? Bem, estou feliz com meus resultados! Vou colocar meu sofazinho aqui dentro! Próximo desafio! Quero que vocês façam isto! Ok! Ok! Acho que consigo fazer! Vou usar este papel! Qual será a melhor forma de fazer este barco, hein? Mas caramba! Eu queria mesmo estar dentro de um barco de verdade! Navegando em um mar azul, com o sol e o vento batendo em meus cabelos! Ah! Tão relaxante e lindo! Eu poderia passar o verão inteiro dentro de um barco! Parece que ela está perdida nos próprios pensamentos de novo! Ah! Mas ela vai se dar mal de novo! Melhor dar um toque nela! O quê? Temos que fazer barco de origami! Ah, é mesmo! Ok! Vou começar! Dobro o papel ao meio no sentido do comprimento! Ok! Ficou certinho! Bom começo! E agora viro o papel e dobro o outro lado também! Preciso dobrar bem certinho! Ok! Vou abrir e dobrar uma ponta em direção ao meio! É parecido com o processo do aviãozinho de papel! Mas não pode ser um avião, claro! Precisa ser um barco! Dobro esta aba para cima! Já está com o formato de barco! Ou de chapéu de capitão! Ok! A próxima etapa é um pouquinho mais difícil! Tenho que abrir este triângulo e depois dobrá-lo de novo! Depois coloco esta pontinha aqui embaixo, sob a outra, para deixar plano! Volto a dobrar as pontas para cima! Veja! Fiz um triângulo legal! Mas ainda não é um barco! Preciso abrir assim e dobrar de novo! E agora, para finalizar... Uh! Veja! Abro a dobradura e agora é um barco! Com o ótimo! Adorei! Agora temos dois barquinhos! Somos incríveis! Parabéns para as duas! Vocês passaram nesse desafio! Ei! Pera aí! Vem comigo! Vamos testar estes barcos! Ei! Aonde vocês estão indo? Agora sim! A banheira está cheia! Pronta para navegar? Aê! Veja! Estão flutuando! Que gracinha! Oh! Eles estão começando a ficar ensopados! Bem! São papel, né? Preciso dar um jeito nestas unhas! Oh! Vocês estão prontas? Ok! Aqui está o próximo desafio! Unhas! Entendi! Hora de arrasar com meu kit de manicure! Vamos ver... Por onde vou começar? Com as azuis, claro! Elas combinam com a minha roupa! Muito bem! Hora de começar a colar essas belezinhas! Isso! Veja só isto! Desafio cumprido! Quê? Ah, não! Não era disso que eu estava falando? Uau! Suas unhas estão ridículas! Vou usar o origami de novo! Vou pegar este cantinho aqui e puxá-lo até a outra ponta, dobrando ao meio! Depois dobro a outra ponta para formar um triângulo no topo! Agora dobro esta ponta também, para formar outro triângulo! E a última ponta também! Ok! Agora preciso dobrar isto aqui para cima! Agora vou virar o papel e dobrar ao meio! Legal! Ok! Vou abrir e depois dobrar esta ponta para baixo! Vou virar de novo! Dobro! E depois a última parte! Este projeto tem muitas dobraduras! Mas ainda quero dobras perfeitas, apesar do papel estar ficando mais grosso! Esta etapa é mais complicada! Tenho que abrir esta parte e colocar a ponta para dentro! Mas é isso! Veja só! Agora é só pôr meu dedo aqui! Tcharam! Veja estas unhas! Uh, macabro! Parabéns! Por que minhas unhas não são boas o suficiente? Você tinha que ter visto a sua cara! Credo! Quanta maldade! O que você acha que será o próximo desafio? Um grow! Este é o seu próximo desafio! Hum, como vou fazer isto? É... Não sei para onde começar! Uh, já sei! Tenho meus fones de ouvido! Vou colocá-los no ouvido! Vai dar certo! Hora de ouvir esta playlist! É... Estou entrando no clima! Adoro este tipo de música! Hora de começar a dobrar! Primeiro a famosa dobra de ponta a ponta! E depois faço o mesmo nas outras pontas também! Depois dobro ao meio! Aperto bem as dobras e depois abro o papel de novo! Preciso fazer o mesmo com o outro lado! Ok! Abro tudo de novo e então faço uma coisa mais complicada! Preciso usar as dobras existentes para fazer este triângulo! Agora preciso dobrar esta ponta até o novo meio! Muito bom! Agora o outro lado! Agora esta pontinha aqui em cima precisa descer! Só que depois ela vai subir de novo! Agora viro o papel e faço o mesmo do outro lado! Ok! Vamos virar de novo e abrir aqui um pouquinho! Agora mais uma dobradura complexa aqui! Mas agora ela ficará parecida com um diamante! Ok! Mais dobrinhas de borda! Desta vez bem pequenas! Continuo alisando e apertando bem as dobras! E agora? Vamos virar e fazer tudo de novo, claro! Gosto desta etapa aqui! É muito divertida! Esta parte que parece uma perninha tem que ser dobrada para cima! E esta ponta para baixo! Está começando a tomar forma! Vamos usar uma tesoura! O corte precisa ir até o meio! Esta asa vai descer! Assim! E a outra também! Agora dobre estas abas assim! Uma, duas, três dobras! Isso! Veja! Fiz um growl de origami! Que gracinha! Veja! Ele até faz uma dancinha! Ah! Oi! Nossa! Ela está viajando de novo! Ei! O que você está fazendo? Oh! É que a minha playlist está tocando! Ouve só! Minha nossa! Agora estou entendendo! Que músicas top! Acho que vou dobrar o meu também! Uh! Dance! Passarinho! Isso! Meu growl está pronto! E vai dançar também! Veja só como eles se mexem! Eles estão fazendo a dança da chuva! O que está acontecendo aí? De onde está vindo esta música? Uh! Estou entrando no clima também! Agora estou entediada! Oh! O bruxo está de volta! Vamos ver o que ele vai propor! O próximo desafio é uma flor! Mãos à obra! Ok! Acho que já sei como fazer esta! Alô? Sim! Espero que possam me ajudar! Obrigada! Aqui está! Por favor! Assine aqui! Ótimo! Aqui estão suas rosas! Tenha um ótimo dia! Senhor bruxo! Já tenho minhas rosas! Quê? Não foi isso que eu propus! Fala sério! Ah! Ok! Beleza! Deixa eu tentar outra coisa então! Muito bem! Um pouquinho disto! E mais uma coisinha aqui! E agora a tesoura! Ok! Acho que é isso! Terminei! Tcharam! O que é isso? É! Parece que você não conseguiu cumprir o desafio de novo! Minha vez de tentar alguma coisa e usando minha tesoura! Mas primeiro, vamos dobrar! Ok! Vou usar esta régua e lápis para traçar uma linha! Ok! Agora estou pronta para fazer os recortes! Vou fazer uma franja por todo o comprimento da linha! De um lado até o outro! Hora de abrir! Uh! Ficou bem legal! Agora vou pingar um pouco de cola nesta parte aqui! Depois, viro a parte de cima do papel e prendo na de baixo! Agora vou precisar de um canudinho verde e de mais cola! Vou aplicar a cola ao redor deste canudo! É isso aí! Agora põe o canudo sobre o papel! E enrola o papel todo no canudo! Vamos! Vamos! Não pare! E agora faça o mesmo com outro papel! Está ficando ótimo! Isso! Terminei minha flor! Uau! Eu vi o que você fez aí! Brilhante! O que? Ah! Acho que ele tem razão! É bem legal! Oh! Ela está tão triste! Ei! Fiz uma para você também! Oh! Uma roxa! Muito obrigada! Você é uma ótima amiga! Oh! Elas finalmente fizeram as pazes! Alô? Sim! Preciso de um designer para um novo espaço que eu tenho! Ok! Não se preocupe! Ele disse que estará aqui rapidinho! Ah! Ali está ele! Muito bem! Precisamos que este espaço fique absolutamente perfeito! Sim! Entendi! Este espaço é de fato uma tela em branco para trabalhar! Ok! Aqui está o projeto! O que vocês acham? Ai minha nossa! Sim! É absolutamente perfeito! De jeito nenhum! Não é disso que precisamos! Ah! Entendi! Bem! Eu também tenho alguns outros projetos para vocês! Não! Eu odeio azul! É muito triste! Tudo bem! Que tal algo mais cítrico? Ah! Quero dizer! Acho que está bom assim! Sim! Vamos com esse! Não se preocupe! Tenho certeza que vai ficar bom! Perfeito! O orçamento total para o projeto será... Desse valor! Definitivamente não temos como pagar isso! Ou talvez... Isso não entra no nosso orçamento! Não! Bem, a arte não é uma coisa barata, minhas queridas! Até mais! Que seja! Vamos dar nosso próprio jeito! Vem comigo! Viu? Isso sim encaixa mais com o nosso orçamento! Quer dizer... Eu acho... Tem muita coisa aqui! Confie em mim! Você só precisa ter um olho clínico para as coisas certas! Como talvez aquele busto! Ou aquela luminária! Ou ali! É disso que precisamos! Entregue um pouco do dinheiro! Ai, tá bom! Aqui está, moça! Nosso dinheiro! Isso é uma piada! Não é o suficiente para pagar o que vocês querem! Precisamos de mais dinheiro! Ok, tudo bem! Aqui está o resto da grana! Isso deve ser suficiente! Aqui está! Muito obrigada por tudo! Ei, mas o que? Acabamos de comprar a estante inteira? Parece que sim! Não se esqueça da sua outra compra! Certo! Obrigada mais uma vez e tenha um ótimo dia! Ei, olha! Eu tenho o pequeno colchão que compramos! Ótimo! Agora desenrole-o! Certo, ok! Aqui vai! É bonito! Deixa eu colocar um cobertor nele! Eu tenho esse amarelo aqui! Pronto! Lindo e confortável! Mas ainda não terminei! Vou precisar dessa cola quente para o próximo passo! Vou adicionar uma linha de cola na parte de baixo do colchão! Só um pouco assim ao redor do canto! Agora está pronto para a coberta! Isso vai mantê-la no lugar! O que você acha? Não ficou lindo e confortável? Uou! Muito bem! Estou impressionada! Mas agora é minha vez! Você pode querer sair daí! Pois tenho mais prateleiras para arrumar! Pronta? Pois aqui está a próxima! E a última! Uou! Perdi o equilíbrio por um segundo! Acerto a cobertura! Ou base! Depende! Ah, beleza! Hora de colocar algumas das minhas coisas! Vou rastejar para dentro! Eu tenho todas as minhas almofadas para cima também! Não posso esquecer da minha luminária de flamingo! Ela deixa tudo iluminado! E aí alguns dos meus livros favoritos nesse nicho aqui! E as minhas plantinhas! Elas me deixam tão feliz! Tenho que me certificar que essas almofadas estão todas lindas e fofinhas! Ei, acho que terminamos tudo! Que espaço privativo aconchegante e confortável que fizemos! Ficou ótimo! Beleza! Deixa eu guardar minha coleção de discos! Ah! Não tem lugar nesse nicho! Ou neste! Ah! Ela já encheu todos! Ela está monopolizando todo o espaço para guardar coisas! Não é justo! Hum... Bem, o que eu vou fazer agora? Tem mais espaço, é claro! Mas não tem mais prateleiras! Bem, acho que vou conferir o que tem no quarto antigo! Talvez tenha algo por aqui que eu possa usar! Hum... Isso é uma pilha de fitas VHS? Ei! Acho que tive uma ideia! Sim! Eu definitivamente vou tentar isso! Venham comigo, fitas! Vocês estão obsoletas! Mas eu sei uma maneira de torná-las úteis mais uma vez! Uou! É melhor colocá-las no chão! Oh, ok! Tem um pouco de cola ali! É exatamente o que eu preciso! Vou colocar um pouco de cola na parte de trás da fita! Agora vou colocá-la onde eu quero que vá! Sobre outra fita! Aí vou construir uma estrutura de fitas e cola! Nem acredito que as pessoas usavam isso para assistir a filmes e outras coisas! E agora finalmente tenho uma estante que posso usar para as minhas coisas! Globo de espelhinhos está ok! Agora os meus discos! Perfeito! Posso guardar meu jogo de damas e tabuleiro de xadrez aqui também! E minha própria luminária para iluminar o espaço! Sim! Tô tão orgulhosa do que eu fiz! Olha isso! Agora todas as minhas coisas têm seu próprio lugar! Hum... Porém, ainda parece que está faltando alguma coisa nesse quarto! Hora de colocar alguns penduricos e pôsteres! Tem um! Dois! E que tal o terceiro? Um lindo céu assustador com morcegos! Bem como eu gosto! Esse lugar está realmente começando a se ajeitar! Eu tô amando muito! E agora eu poderia dar uma dormidinha! Porque tô cansada e mereço um descanso! Bom dia! Uou! Olha o que você fez enquanto eu dormia! Uau! Tudo ficou muito bom! E agora é hora de um chazinho! Ei! Tá acordada? Fiz um chá de café da manhã pra você! Ah! Oh não! Ai, que chato! Agora tem chá no tapete novo! O que você estava pensando? Desculpa! Eu só queria te fazer uma surpresa! Não se preocupe! Acho que tem algo aqui que pode ajudar! Pronto! Olha! Eu tenho fita! Vou colocar tiras dessa fita por todo o tapete! Vou usar diferentes ângulos e comprimentos por todos os lados! Pronto! Esse é o último pedaço! E vou colocá-lo aqui! É hora de pegar a tinta spray! Vou usar cores diferentes e preencher os espaços no tapete! Laranja e verde! E agora é hora de um pouco de roxo também! Vai ficar com uma cara meio de carnaval! Prontinho! A última forma foi colorida! E agora que secou, posso tirar a fita! Olha isso! Vai revelando o desenho que ficou por baixo! Uau! Esse tapete ficou maravilhoso! O que achou do meu novo tapete? Vai lá! Experimenta! Ok! Com licença! Você é muito esperta! Eu sei! Eu sei! Às vezes posso ser genial! Sim! Você está certíssima! Que tédio! Ei! Jen! Jen! Preciso acertar esse acorde! Pare de gritar meu nome! Estou ocupada! Vai cuidar dessas coisas! Ah é? Bem, vamos ver como ela toca com distrações! Só um pouco mais perto e... Ei! Para com isso! Tira isso daqui! Uau! Olha ela voando pelo ar! Isso me deu uma ideia! Está pronta a mola! Bora lá! Muito bem! Só tenho que fixar esses ganchos no teto! E agora posso pendurar minha mola no gancho! Ótimo! Agora vou colocar mais algumas perto dessa! Uau! Que coloridas e elásticas! Amei! Ah! Pobre da Jen! O quê? Não estou com dificuldades com esse Puppet! Aqui! Pode ficar com ele! Ah! Ok! Ei! Tive outra ideia ótima! E se eu pendurar na parede assim? Sim! Ficou ótimo! Agora vou pegar o resto dos meus Puppets! Só tenho que preencher todo o espaço em branco com eles! É só ajeitar bem neste espaço vazio entre os outros! Vou trazê-los para esta parede também! Porque o canto não precisa ser o fim das decorações de parede! Mais um aqui embaixo para que as coisas fiquem simétricas e prontinho! Sim! Eu amei! E agora posso brincar com os Puppets quando quiser! Pop! 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 Uou! Olha o que você fez com esse canto aqui! É muito divertido! Curti! Muito bom! Agora eu tive uma ideia! Aqui! Deixa eu tirar uma foto sua! É uma parede ótima para selfies! Oi! Vejam eu me divertindo na minha parede de Puppets! Perfeito! Aqui! Olha como ficaram as fotos! Essa ficou ótima! Não creio! Ficou ótima! Manda para mim! Ah! Esse espaço está finalmente começando a ficar com cara de casa! Ah! Mas o que a Jenny está trazendo para cá agora? Cuidado! Estou rolando isso aqui! Pronto! Esse é o lugar que eu queria! Surpresa! É um assento que eu fiz! Uau! Que fofinho! Como você fez isso? Vou te contar! Comecei com um monte de caixas de ovos! E então comecei a empilhá-las! Elas se encaixam perfeitamente, viu? São super fáceis de empilhar! Quando a pilha estava bem alta como eu queria, eu a virei de lado! A parte seguinte foi um pouco complicada, pois eu tive que fazer uma forma de sanfona com a pilha! Até formar um círculo quando as duas pontas se encontram! Depois foi só adicionar uma cobertura de espuma para almofada! Eu tinha esse cobertor amarelo, então cobri tudo! E daí usei um grande elástico roxo que eu tinha para fixar o cobertor no lugar! E foi isso! Minha poltrona estava pronta! Não só ela, mas agora o nosso quarto também está completo! Quase não acredito como transformamos tudo! Sem brincadeira! Você tem sua cama aconchegante e seu canto de pop-it! Essas são duas das minhas partes favoritas! Mas não se esqueça! Você tem seu canto artístico super legal do seu lado e a cama em cima! Nós trabalhamos pesado e valeu muito a pena! Toca aqui! Tô tão entediada! Esse assunto é importante! Sunny? Ah, sim, claro! Oh, é sempre assim! Ah, o que tá acontecendo? Ah, certo! Não é tão ruim assim! Acho que uma boa postura é importante! Pelo menos eu não sou a única! É meio humilhante! Shhh! Tô tentando me concentrar! É tão injusto! Ah, mãe! O que foi? Olha isso! Me dá um? Por favor! Ah, sim, é claro! Uau! Nem acredito! É pra você! Uau! Obrigada, mamãe! Ah, o que é? Um globo de neve? O que eu vou fazer com isso? O que? Você não gostou? Eu queria isso aqui! Por que mamãe fez isso comigo? Não vou desistir! Só preciso ser um pouco mais convincente! Persistência é importante! Eu preciso comer mais fibras! Oh, posso ajudar? Você vai precisar disso! E eu preciso disso! É uma brincadeira? Tá, faço qualquer coisa pra ter um pouco de paz! Uau! Essa loja de brinquedos é fantástica! É melhor eu agir como uma profissional! Estamos procurando isso! Minha filha, não tem outro assunto! Por favor, me diga que você tem! Claro! Está bem ali! Sério? Uau! Está em oferta! É meu dia de sorte! Espera! Isso não pode estar acontecendo! Qual o problema? Não! O brinquedo! Parece que esgotou! Acabou-se o que era doce! Mais sorte da próxima vez! Não! Você não entende! Preciso disso! Preciso pensar em algo! Hum... Talvez eu possa usar esse papelão! Acho que sei o que fazer! Junto alguns pedaços de papelão assim! Quero criar uma caixa! Os doces sairão por este buraco! Uso dois palitos nas laterais! Corto e colo algumas camadas de papelão assim! Passo um espetinho de madeira aqui na parte de cima! E coloco elásticos em ambos os lados do espetinho! Agora isso pode ir para a caixa! Isso vai ficar na parte onde tem o buraco! Puxo esse elástico sobre o palito vertical! Agora do outro lado! Chegou a hora de testar com o doce! Quando empurro o papelão, o doce cai através do buraco! Agora tenho que trabalhar na parte superior! Preciso de planos inclinados! Já posso encaixar o painel frontal! Coloco este cubo de vidro sobre a caixa! E acrescento uma tampa! Agora posso encher com doces! Estes são os preferidos da Sunny! Vou fazer uma carinha aqui! Quero que fique divertido! Funciona! O que acha, Sunny? Uau! É uma máquina de chiclete! Aperte o nariz e veja o que acontece! Uh! O adorei! Quero mais! Deixe alguns para mim! Não prometo nada! Ah! Mãe? O que foi? Olha! Eu quero! Mas! Mas! Haja paciência! Você está com pagamento atrasado! Ah! Espere! Talvez eu tenha um pouco de dinheiro! Ah! Aceita uns fios? Desculpe! É tudo que eu tenho! Não! Já chega! Cai fora daqui! Imagina! Fios! É ultrajante! Acho que você precisa procurar outro lugar para viver! Não deve ser muito difícil de vender! Amo meu trabalho! Sou uma pessoa do povo, sabe? Ah! Não me lembro dessas placas! O que aconteceu aqui? A casa está à venda? Como? Estamos sendo despejadas? O que está havendo? Isso não vai acontecer! Oh! Temos tanta tralha! Ok! E agora? Mãe! O que é isso? Ah! Você viu, hein? Temos que mudar de casa? Nada pode ser pior! Espere um segundo! Acho que sim! O que fazer? Só precisamos dessas caixas! Vou colocar essa exatamente aqui! Também preciso da minha pistola de cola quente! Cubro a parte superior da caixa com cola! E colo uma segunda caixa aqui! Deito as duas de lado! Para empilhar mais caixas! Agora preciso deste tubo de papelão! Passo a cola ao longo de toda a lateral! Isso deve ser suficiente! Pressiono o tubo sobre a cola! Hmm... Ainda está faltando algo! Já sei! Este será o telhado! Encaixou perfeitamente! A seguir, preciso decorar! São os pequenos detalhes que fazem a diferença! Agora vou revestir o telhado! Fiz este limão de papelão! E também esses pompons! Quero que fique divertida! E bem colorida! Esse é o toque final! Minha própria banca de limonada! Oh! Quase esqueci! Preciso de limonada! Acho que é tudo! Estou tão feliz com isso! Está na hora de inaugurar! Estamos abertos para negócios! Só preciso dos clientes! Oh! Está tão quente! Olá! Me dá um copo! É exatamente disso que eu preciso! Estou tão feliz por estarmos juntas! Uau! Eu adoro limonada! Vamos nessa! Dois copos, por favor! Vamos! Pega o dinheiro! Saiam da frente! Eu também quero! Ok! Yay! Uau! Eu sou rica! Mamãe! Olha! Eu sou uma empresária! Roubar um banco não é um bom modelo de negócio! Venha! Vou mostrar a você! Abriu uma banca de limonada! Uau! Estou tão orgulhosa de você! Você é incrível! Espere! Você tem alguns clientes! Tem muito trabalho pela frente! Vai ser um dia movimentado! Quem é o próximo? Ok, turma! Quem acha que pode responder essas perguntas? Hum! Eu! Eu! Que tal a Sunny? Sim! Eu estava esperando por isso! Uh! É alto! Aqui está o giz! Vá em frente! Você não ficará desapontada! Fico feliz em ouvir isso! Hum! Parece que está indo bem! Isso é bom! Terminei! O que é isso? Ah! Professora? É uma piada? Quero dizer! Tem que ser! Não existe outra explicação! Então, como eu me saí? Ah! Vou dar uma olhada! Ah! É interessante! Não estou muito certa sobre isso! Pensei que a resposta fosse 4! E quanto a isso? O que foi? É o número 5! Sei! Não tenho certeza! Como podemos resolver isso? Já sei! Primeiro, eu preciso de um pedaço de papelão bem comprido! Em seguida, desenho os números sobre ele! Assim mesmo! E depois é só recortar! Vou decorar com essas pontas! Para que fique brilhante e colorido! É exatamente disso que precisamos! É como um stencil para os números! Uau! Ficou muito legal! Que grande ideia! Aqui está! Experimente! Coloca o papelão sobre o quadro! Depois, uso os stencils para desenhar os números! Assim é muito mais fácil! Quem me dera ter isso antes! Eu sabia que iria funcionar! Já está tudo pronto! Excelente trabalho, Sunny! Você merece um a mais! Estou tão orgulhosa de você! Uau! Sério? Uau! Muito bem, querida! Aqui está todo o seu material escolar! Tenha um bom dia na escola! Estude bastante! Sim, eu vou! Meu saco rasgou! Caiu tudo no chão! Ah não, querida! Ok, não se preocupe! Eu resolvo isso! Vamos ver! Tem que haver algo por aqui que eu posso usar! É hora de começar a trabalhar para criar uma solução! Tcharam! Uma mochila novinha e folha só para você! Uau! Que incrível! Beleza! Estou indo para a escola! Nos vemos mais tarde! Ok, senhorita! Qual mochila você gostaria de levar para a escola hoje? Não, essa daí! É muito chata e fora de moda! Bem, tem essa roxa pequena! Ou quem sabe essa toda de ouro! Sim! Essa que eu quero usar hoje! Excelente escolha, senhorita Emma! Aqui está! Tenho certeza que você terá um ótimo dia! Ufa! Ainda bem que acabou! Fala, galera! Aqui é a Luna! Estou de volta para mais uma história! Então, essa é a minha escola! Capitão chegando! Brincadeira! Sou só eu! Uou! Vou mostrar para vocês como é o meu dia! Essa é a minha chance! Tenho que estar ótimo! Nada pode estragar esse momento! Uou! Luna! Foi mal! Hã? Minha mochila! Por que estamos gritando? Preciso consertar isso! Me dá só um segundo! Vou colocar isso aqui, um pequeno corte ali, e eu fiz uma mochila nova para você! Espero que você goste! Uou! Adorei! Pessoal, vocês precisam ver isso! É a mochila mais bonita de todas! Digam oi para o Brian! É melhor eu ir para a aula! Te vejo por aí, Brian! Hã? Não! Espere! Luna! 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 Mais um dia ganho honestamente! Mas alguém precisa trabalhar! Essa coisa funciona mesmo? Hã? Que barulho é esse? Isso é muito legal! Hã? Bem-vindo à minha loja de brinquedos! Dê uma olhada! Hã? Aqui não é a brinquedoteca? Uou! Olha isso! Quanto brinquedo! Todos os meus sonhos estão virando realidade! Por onde vou começar? Boas compras! Uhul! Vou levar este! E este! Acho que isso é tudo! Deixa registrar aqui pra você! Que gosto bem caro o seu! Não gosto desse barulho! Vai dar... Um milhão de dólares! Hã? É uma pechincha! São muitos zeros! Uhul! Hum! Talvez eu precise baixar meus preços! Não tem problema! Que tal? Satisfeito? Uhul! Bem melhor! Assim eu tenho condições! Posso pagar com cartão? O quê? Não! Só aceitamos dinheiro! Está vendo? Tem uma placa! Não tem problema! Vou usar o caixa eletrônico! Não olhe pra minha senha! É segredo! Espere um pouco! Não vai demorar muito! Também precisarei de algumas moedas! Ah! Isso deve ser suficiente! Aqueles brinquedos serão meus! Aqui está! Uau! Isso foi muito legal! Como você fez isso? Vem aqui! Vou te contar! Tudo que você precisa é de papelão! Primeiro faço um esboço das entradas! E depois recorto! Em seguida preciso de um pequeno quadrado de papelão! Vou fazer aberturas nele! Assim mesmo! E passo cola nas extremidades! Não muita! Em seguida vou colar nas entradas! Enquanto isso posso fazer meu cartão de banco! Vou colorir um pedaço de espuma branca! Só preciso ter certeza de que encaixa! Ele deve deslizar pra dentro e pra fora! Parece que está bom! Gostei dele assim! Agora vou virar! E preciso de outro quadrado pequeno de papelão! Pra colar na borda das entradas! Farei isso em todas! Colando bem no lugar! Ficou bom! Agora preciso de um pedaço grande de papelão! Pra enrolar e fazer um tubo! Deixarei uma pontinha no final! Onde vou passar cola! Vou passar uma linha de cola aqui! Pra fechar bem o tubo! Aí pressiono com cuidado! Em seguida colo ele sobre o papelão! Vou colocar outro quadrado aqui! Agora preciso fazer uma caixa! Colocarei um pedaço grande de papelão em um lado! Então já posso levantar ele! A próxima peça será a parte traseira! Usarei cola pra fixar bem no lugar! Em seguida preciso colocar um pedaço de papelão em ângulo! E posso acrescentar o lado final! Vou enrolar dinheiro! Pra colocar nas entradas! As moedas vão pro tubo! Quando coloco o cartão na entrada! Ele empurra o dinheiro pra fora! Assim! Depois só preciso fazer uma decoração! Bem legal, né? Ele mantém todo o meu dinheiro seguro! Quero testar! Você pode trabalhar na loja! E eu vou levar isso! Tchau, senhor! O quê? Ei! Rápido! Adivinha! Será rosa ou verde? Aqui vai! Hora de descobrir a verdade! É rosa! Sensacional! Veja que cor espetacular! Eu sou incrível! Eu sou incrível! Que jacho! Eu estou tentando! Dormir! Eu estava feliz! Mas agora estou à prova! Por que você tem que ser tão má? Você acabou de jogar esse polvo de pelúcia em mim? Acabou! Estou por aqui com você! Ah é? Bem, o que você vai fazer? Está na hora da batalha! Vamos! Pode vir! Eu preciso de uma arma! Ih! Você acha que o macarrão de piscina tem alguma chance contra mim? De jeito nenhum! Bem, você está errada! Eu estou aguentando! É ótimo! Tome isso! Isso! Eu me defendo! E ataco! Como ela consegue fazer tudo isso com esse macarrão de piscina e jota? Ei, que tal isso então? Guerra de travesseiros? O que você acha? Meu travesseiro de melancia sem dúvidas vai te derrubar! Ah é? Partiu! Ai! Ainda estou sem fôlego! Isso é difícil! Não! Eu? Eu perdi essa? Sim! Você perdeu! Eu disse que ia perder! E eu ainda não terminei! Espere! O que você está fazendo? Você quer dizer com esse slime? Bem aqui nas minhas mãos? Tome isso! Bomba de slime! Droga! Eu errei! Opa! Você acabou de jogar slime em mim? Olha o que você fez com a parede! Ah meu Deus! Será que isso vai sair? Acho que... Talvez? Ou talvez não! Você está de brincadeira? Está arrancando um pedaço da parede! Eu não sei se a fita vai resolver... Talvez cola? É... Isso não ficou bom! Sim! Você tem razão! Ficou muito feio e óbvio! Espere! O macarrão de piscina! Olha para este lindo arco-íris de macarrão! Hora de adicionar algumas luzes de LED! Vou deslizá-las para dentro do macarrão! Cortamos os tubos ao meio no sentido do comprimento! Então isso não deve ser problema! Agora é hora de colocar esse arco-íris de volta em forma! Em seguida, precisamos de algumas nuvens para deixar ainda mais bonito! Oh! Tão macio e fofinho! Ai meu Deus! Beija! Oh! Olha só! Vocês as duas aqui se dando tão bem! Eu fico tão feliz de ver! Ai meu Deus! Olha que lindo arco-íris na parede! Minhas meninas são tão espertas! Esse livro é realmente muito bom! Vou virar a página! Somos muito descoladas, sabe? Tudo bem, porquinho! Você vai no caminhão! Oh! Ela é tão fofinha quando está brincando com seus brinquedos! Pipi! Estamos passando! Vamos, bebê e coelhinho! Ai! Ai! Ai meu Deus! O que aconteceu? Por que você está chorando? Vem aqui! Diga para a mamãe o que aconteceu! Ai meu Deus! Isso está ajudando? Minha pobre bebê e seus joelhinhos! Deve haver algo que eu possa fazer! Espere um momento! Eu sei o que posso fazer para ajudar a minha filha querida! Fique aqui mesmo! Mamãe tem um plano! Sim! Olá! Consegue entregar ainda hoje? Pode ser? Olá! Foi você que encomendou o tapete? Vou abrir aqui mesmo! Yuppi! Parece divertido! Vrum! Vamos caminhão! Olha! Olha! Ela pode ficar de joelhos agora! Tão linda! Senhora! Senhora! Você estava sonhando! Mas preciso do pagamento por esse tapete! Certo! Claro! O pagamento! Aqui está! Isso deve ser suficiente, certo? Espere! Você está falando sério? Esse tapete custa 100 dólares! Estou vendo! Você poderia fazer um desconto? Droga! Que fracasso! Minha bebezinha parece tão triste! Espere um segundo! Acho que tem a solução! Certo! Venha para a mamãe, macarrão de piscina! Temos trabalho a fazer! Vou usar esse estilete para cortar bem no meio, assim! Eu quero cortá-lo ao meio e o mais reto possível! Aqui está! Agora eu posso separar essas duas metades! E então vou fazer cortes aqui nas pontas! E em ambas as metades do macarrão! Ficou bom! E agora mais alguns cortes aqui também! Eu só tenho que cortar pedaços do mesmo tamanho no espaguete inteiro! Acho que ficaram bons! Eu vou querer alinhá-los! Eu quero que eles fiquem desencontrados para que as corcovas se alternem! E acabei! Querida, mamãe fez algo para você! Acho que você vai adorar! Você fez algo para mim? Uau! Amei! Vamos, ursinho e coelhinho! Temos que brincar! Mamãe, você é a melhor mãe do mundo! Hora de você cantar, ursinho! Hum, as árvores não deveriam cantar! Já está na hora de me levantar? Ah, meu Deus! Já passou da hora! Eu vou me atrasar! Sai do meu caminho! Sai do meu caminho! Não pensem! Basta pegar algo e jogar por cima! Sim, ficou bom! Coloco meu roupão de lado e já para a penteadeira! Tá bem, tá bem! Maquiagem! E cabelo? Vou fazer bem básica, mas vai funcionar! E agora eu vou! Bom, já chega! Só preciso de alguns acessórios! Eu não estou pronta para ir, mas estou muito bem! Espere! Ainda estou com os pés descalços? Não posso sair assim, de jeito nenhum! Por que essa gaveta está tão bagunçada? Aqui está uma meia laranja! Parece que combina também! Ok, vai dar certo então! Só falta encontrar o outro pé! Não, não é essa! Essa é vermelha! Azul! Amarela! Mais azul! Onde diabos está? Eu preciso da meia laranja! Deve estar aqui em algum lugar! Por que eu tenho tantas meias? E nenhuma combina! Que raios! Essa é a última meia aqui! Tudo bem! Acho que essa é a outra meia que vou usar! Será que fica bem? Ela está sempre atrasada e me fazendo esperar! Por que você demorou tanto? Eu tive um certo problema! Um problema de meia! O que pode ser um problema de meia? Entendi! Tudo bem! Eu vou te ajudar com isso! De volta para dentro! Ok, vamos precisar de uma tira de feltro! E claro, daquela prática pistola de cola quente! Vou precisar adicionar algumas listras nas bordas, mas também no meio! Três linhas de cola devem ser suficientes, eu acho! E então vou adicionar esse feltro amarelo em cima! E agora mais cola! Duas linhas já chegam! E agora mais um feltro verde! Vou continuar adicionando camadas e mais camadas de feltro! Alternando as cores! Agora eu posso abri-las e... Tcharam! Veja! E assim suas meias estão organizadas! Você nunca mais vai precisar procurar um pé! Sim! Você é melhor! Deixa eu colocar isso! Muito obrigada! Você é uma ótima amiga! Vamos lá! Agora, lembre-se de me ligar regularmente! E o mais importante, essa planta precisará de rega regular! Então cuide dela e pegue este regador para mantê-la viva! Ok, vou sentir sua falta! Te amo muito! Tchau! Cara, eu odeio cuidar de plantas! Bem, pode vir comigo, plantinha! Vamos! Eu realmente não entendo por que ela se preocupa tanto com essa planta! Aqui! Uh! Agora posso finalmente tocar minha guitarra tão alto quanto eu gosto! Hehe! Vou me divertir muito enquanto ela está viajando! Uh! Aqui vou eu! Hora de arrasar! Tempo para alguns jogos! Tô super ansiosa para dormir agora! Ah, adoro treinar pela manhã! Me deixa pronta para o dia! Excelente! E agora é hora de ir para a escola! Vou terminar minha lição de casa imediatamente! Assim não preciso me preocupar com mais nada! Livre-se daquele dinossauro! Ha! Vou me atrasar para a aula! Tenho que correr! Honestamente, esse jogo tá ficando meio chato! É isso! Pra mim chega! Hum! Sinto que tô esquecendo alguma coisa! Espere um segundo! Que dia é hoje? A mamãe tá voltando hoje! Ah, não! Descobriu que eu tava esquecendo! Que aparência terrível! O que eu vou fazer? Bem, talvez eu tenha que tentar regala e ver o que acontece! Uh! Aqui não tem nem água! Eu sou terrível! Talvez eu possa regala com refrigerante, então? Isso poderia funcionar? Ah, não! Melhor não! Provavelmente não vai melhorar as coisas de qualquer maneira! Ah, ei! Talvez isso funcione! Dona planta! Vamos, planta! Beba e rápido! Tá funcionando? Não ajudou em nada! Ei, espere um pouco! Eu poderia fazer algo com isso? Ok, vou virar esse vaso de cabeça pra baixo! E agora vou preencher isso com um pouco de tinta branca e laranja também! Em seguida azul! E depois rosa! E vou terminar com um pouco de tinta amarela também! Agora vou derramar essa tinta sobre o vaso! Mas com cuidado! Ah, olhe! Aí vem mais tinta rosa! E agora azul e verde também! Feito! Toda a tinta foi usada e o vaso já secou! Em seguida, hora do macarrão de piscina! Vou precisar de um estilete para cortá-lo! Feito! Fiz os cortes que precisava e agora vou tirar pedacinhos! Está começando a tomar forma! Parece uma planta! Pronto! Está no formato! Agora vamos usar um pouco de tinta! Essa tinta verde vai fazer com que ganhe vida! Essa foi uma ótima ideia! Oh, uau! Está ficando tão bom! Eu vou fazer alguns pontos amarelos! E para que pareça real, aqui estão alguns espinhos! Eles grudaram na tinta e ficaram incríveis! Perfeito! Vou colocá-los com uma estaca direto no vaso! Mamãe! Que bom que você voltou! Como foi de viagem? Muito bem! E eu senti sua falta! Como vai? Bem, eu tenho regado sua planta, como você pediu! Uau! Parece que você fez um ótimo trabalho! Só que... Não me lembro de deixar cactos para você cuidar! Mas eles estão lindos! Bem, você me conhece! Pode confiar em mim com os cuidados com as plantas! Ufa! Bom saber disso! Porque eu te trouxe um presente! Ah! Uma plantinha só para mim! Obrigada! Tudo bem, turma! Espero que estejam todos prontos para o exame de arte! Agora, por favor, comecem! Quero ver o quanto vocês aprenderam! Ah? O quê? Isso é tudo que eu tenho na minha mochila? Droga! Eu só tenho um minúsculo lápis de cor para trabalhar! E nem está apontado! Oh! Fechar tudo que a Lizzie tem! Tantas cores e tantos produtos diferentes! Bem, acho que é com isso que tenho que trabalhar! Oh! Espere um segundo! Talvez eu tenha algum dinheiro! Certo! Sou pobre! E sem grana! Espere um segundo! Talvez tenha algo na lata de lixo! Vamos ver o que temos aqui! Hã? O que o Liam está fazendo? Ei! Tem um palito de picolé aqui! Eu posso fazer algo com isso! Certo! Vou precisar usar esses moldes de silicone que a turma tem! Vou colocar um pouco de água aqui e depois acrescentar esse corante alimentício! É melhor misturar até ficar homogêneo! Bom, agora vou fazer o mesmo com outras cores! Então está na hora de colocar os palitos de picolé! Eu quero ter certeza de que os palitos fiquem em pé e depois congelem! Excelente! Estão todos congelados e prontos para o próximo passo! Ok! Vamos ver se esses lápis de cor de picolé funcionarão como esperam! Legal! Veja essa cor! Isso está indo muito bem! Vou dar uma lambida também! Refrescante! Ah! Tenho que me render! Isso é muito inteligente! Agora o que eu faço? Eu não sei! Espere! Eu tenho dinheiro! Isso sempre ajuda! Isso deve ser suficiente! Bonjour! Precisa de um artista? Ainda não! Primeiro, você faz algo pra mim! Sim, eu entendo! Eu vou criar pra você uma obra-prima! A aula de arte é tão chata! Sua obra-prima agora está completa! O que é isso? Nojento! Tira isso daqui! Você não gosta da minha arte? Você não tem bom gosto! Não suporto artistas! Oi! Bem, tanto faz! Vá em frente e me faça algo interessante! Sim, senhorita! Meu professor diz que eu sou o melhor da classe! Eu gosto de giz de cera! Colorir é o que eu mais gosto! Ok! Terminei! O que é isso? Uma casa e algumas nuvens? Não! Não está bom o suficiente! Não chore! Quero dizer... Deve haver algo por aqui que eu posso fazer! Veja! Um pirulito! O que é isso? Um pirulito? O quê? Aquilo lá embaixo! Ah! O dinheiro! É claro! Aqui está! Agora vá! Sai daqui! Próximo! Ah! Ai meu Deus! Isso é horrível! Muito bem! Vou te mostrar o que tenho! Aqui está! Ai meu Deus! Uou! Eu amei! Aqui está o seu dinheiro! Tudo bem! Obrigado, senhorita! Foi um bom negócio! Isso é ótimo! Ei, Lia! Confira a minha tela! Oh, sim! Legal! Eu estou usando esses picolés para fazer a minha! Ei! Você deveria estar prestando atenção em mim, não na sua arte! Muito bem! Tem esta casinha de bonecas, como vocês podem ver! Uhum! E como podem ver, está faltando um sofá! Vocês precisam fazer um! Fazer um, é? Como será que vou fazer isso? Peraí! Tive uma ideia! Ok! O sofá está ali! Hora de tirar algumas medidas! Onde ela foi? Eu, hein? Vou fazer um sofá de origami! Vou dobrar o papel ao meio, juntando duas pontas! Depois vou abri-lo e fazer o mesmo com as outras pontas! Agora vou dobrar uma ponta aproximando ela do meio do papel! E depois desdobro e faço isso de novo! Agora vou manter a pontinha dobrada e voltar com essa aba para o meio do papel! Preciso fazer uma dobra perfeita! Depois faço o mesmo processo do outro lado! Até aqui está tudo certo! E agora vou aproximar essa aba do centro! Muito bem! Vamos para as próximas etapas! Mais dobradiças no meio! Dos dois lados de novo! Está ficando um pouco mais difícil dobrar! Ok! Agora vou desdobrar um pouquinho! Mas preciso dobrar as outras pontas até o meio agora! E depois desdobro e dobro de novo até a nova linha central! E agora dobro mais uma vez! Não posso esquecer de virar o papel para fazer o mesmo do outro lado! Está começando a ganhar forma! Muito bem! Desdobro e redobro mais uma vez! Precisamos de um retângulo! E agora vou dobrar as pontas para dentro para formar uma caixinha! Preciso fazer do outro lado também! Ótimo! Agora vou fazer mais uma caixinha! Vou encaixar uma caixinha na outra! Isso! Essa parte está pronta! Agora vamos usar esses pedacinhos de papel! Vou dobrar ao meio sem amassar e depois coloco ele nas laterais da caixa! Aqui também para formar os braços do sofá! Sabe de uma coisa? Precisamos de almofadas também! Tcharam! Ficou muito fofo! Aqui está meu sofá, senhor bruxo! Excelente trabalho! Preciso medir cada parte! Ok! Agora é só fazer os cálculos! Estou estranhando ela não ter voltado até agora! Oh! Ela dormiu! Bem, estou feliz com meus resultados! Vou colocar meu sofazinho aqui dentro! Próximo desafio! Quero que vocês façam isto! Ok! Acho que consigo fazer! Vou usar este papel! Qual será a melhor forma de fazer este barco, hein? Mas caramba! Eu queria mesmo estar dentro de um barco de verdade! Navegando em um mar azul, com o sol e o vento batendo em meus cabelos! Tão relaxante e lindo! Eu poderia passar o verão inteiro dentro de um barco! Parece que ela está perdida nos próprios pensamentos de novo! Mas ela vai se dar mal de novo! Melhor dar um toque nela! O que? Temos que fazer barco de origami! Ah, é mesmo! Ok! Vou começar! Dobro o papel ao meio no sentido do comprimento! Ok! Ficou certinho! Bom começo! E agora, viro o papel e dobro o outro lado também! Preciso dobrar bem certinho! Ok! Vou abrir e dobrar uma ponta em direção ao meio! É parecido com o processo do aviãozinho de papel! Mas não pode ser um avião, claro! Precisa ser um barco! Dobro esta aba para cima e já está com o formato de barco! Ou de chapéu de capitão! Ok! A próxima etapa é um pouquinho mais difícil! Tenho que abrir este triângulo e depois dobrá-lo de novo! Depois, coloco esta pontinha aqui embaixo, sob a outra, para deixar plano! Volto a dobrar as pontas para cima! Veja! Fiz um triângulo legal! Mas ainda não é um barco! Preciso abrir assim e dobrar de novo! E agora, para finalizar... Uh! Veja! Abro a dobradura e agora é um barco! Cool! Ótimo! Adorei! Agora temos dois barquinhos! Somos incríveis! Parabéns para as duas! Vocês passaram nesse desafio! Ei! Pera aí! Vem comigo! Vamos testar estes barcos! Ei! Aonde vocês estão indo? Agora sim! A banheira está cheia! Pronta para navegar? Aê! Veja! Estão flutuando! Que gracinha! Oh! Eles estão começando a ficar ensopados! Bem! São papel, né? Preciso dar um jeito nestas unhas! Oh! Vocês estão prontas? Ok! Aqui está o próximo desafio! Unhas! Entendi! Hora de arrasar com meu kit de manicure! Vamos ver! Por onde vou começar? Com as azuis, claro! Elas combinam com a minha roupa! Muito bem! Hora de começar a colar essas belezinhas! Isso! Veja só isto! Desafio cumprido! Quê? Ah, não! Não era disso que eu estava falando? Uau! Suas unhas estão ridículas! Vou usar o origami de novo! Vou pegar este cantinho aqui e puxá-la até a outra ponta, dobrando ao meio! Depois dobro a outra ponta para formar um triângulo no topo! Agora dobro esta ponta também, para formar outro triângulo! E a última ponta também! Ok! Agora preciso dobrar isto aqui para cima! Agora vou virar o papel e dobrar ao meio! Legal! Ok! Vou abrir e depois dobrar esta ponta para baixo! Vou virar de novo! Dobro! E depois a última parte! Este projeto tem muitas dobraduras! Mas ainda quero dobras perfeitas! Apesar do papel estar ficando mais grosso! Esta etapa é mais complicada! Tenho que abrir esta parte e colocar a ponta para dentro! Mas é isso! Veja só! Agora é só pôr meu dedo aqui! Tcharam! Veja estas unhas! Uh! Macabro! Parabéns! Por que minhas unhas não são boas o suficiente? Você tinha que ter visto a sua cara! Credo! Quanta maldade! O que você acha que será o próximo desafio? Um grow! Este é o seu próximo desafio! Hum! Como vou fazer isto? É... Não sei para onde começar! Uh! Já sei! Tenho meus fones de ouvido! Vou colocá-los no ouvido! Vai dar certo! Hora de ouvir esta playlist! É! Estou entrando no clima! Adoro este tipo de música! Hora de começar a dobrar! Primeiro a famosa dobra de ponta a ponta! E depois faço o mesmo nas outras pontas também! Depois dobro ao meio! Aperto bem as dobras e depois abro o papel de novo! Preciso fazer o mesmo com o outro lado! Ok! Abro tudo de novo e então faço uma coisa mais complicada! Preciso usar as dobras existentes para fazer este triângulo! Agora preciso dobrar esta ponta até o novo meio! Muito bom! Agora o outro lado! Agora esta pontinha aqui em cima precisa descer! Só que depois ela vai subir de novo! Agora viro o papel e faço o mesmo do outro lado! Ok! Vamos virar de novo e abrir aqui um pouquinho! Agora mais uma dobradura complexa aqui! Mas agora ela ficará parecida com um diamante! Ok! Mais dobrinhas de borda! Desta vez bem pequenas! Continuo alisando e apertando bem as dobras! E agora? Vamos virar e fazer tudo de novo, claro! Gosto desta etapa aqui! É muito divertida! Esta parte que parece uma perninha tem que ser dobrada para cima! E esta ponta para baixo! Está começando a tomar forma! Vamos usar uma tesoura! O corte precisa ir até o meio! Esta asa vai descer! Assim! E a outra também! Agora dobre estas abas assim! Uma! Duas! Três dobras! Isso! Veja! Fiz um growl de origami! Que gracinha! Veja! Ele até faz uma dancinha! Ah! Oi! Nossa! Ela está viajando de novo! Ei! O que você está fazendo? Oh! É que a minha playlist está tocando! Ouve só! Minha nossa! Agora estou entendendo! Que músicas top! Acho que vou dobrar o meu também! Uh! Dance, passarinho! Isso! O meu growl está pronto! E vai dançar também! Veja só como eles se mexem! Eles estão fazendo a dança da chuva! O que está acontecendo aí? De onde está vindo esta música? Uh! Estão entrando no clima também! Agora estou entediada! Oh! O bruxo está de volta! Vamos ver o que ele vai propor! O próximo desafio é uma flor! Mãos à obra! Ok! Acho que já sei como fazer esta! Alô? Sim! Espero que possam me ajudar! Obrigada! Aqui está! Por favor! Assine aqui! Ótimo! Aqui estão suas rosas! Tenha um ótimo dia! Senhor bruxo! Já tenho minhas rosas! Quê? Não foi isso que eu propus! Fala sério! Ah! Ok! Beleza! Deixa eu tentar outra coisa então! Muito bem! Um pouquinho disto! E mais uma coisinha aqui! E agora a tesoura! Ok! Acho que é isso! Terminei! Tcharam! O que é isso? É! Parece que você não conseguiu cumprir o desafio de novo! Minha vez de tentar alguma coisa e usando minha tesoura! Mas primeiro... Vamos dobrar! Ok! Vou usar esta régua e lápis para traçar uma linha! Ok! Agora estou pronta para fazer os recortes! Vou fazer uma franja por todo o comprimento da linha! De um lado até o outro! Hora de abrir! Uh! Ficou bem legal! Agora vou pingar um pouco de cola nesta parte aqui! Depois viro a parte de cima do papel e prendo na de baixo! Agora vou precisar de um canudinho verde e de mais cola! Vou aplicar a cola ao redor deste canudo! É isso aí! Agora ponho o canudo sobre o papel! E enrolo o papel todo no canudo! Vamos! Vamos! Não pare! E agora faça o mesmo com outro papel! Está ficando ótimo! Isso! Terminei minha flor! Uau! Eu vi o que você fez aí! Brilhante! O quê? Acho que ele tem razão! É bem legal! Ela está tão triste! Ei! Fiz uma para você também! Uma roxa! Muito obrigada! Você é uma ótima amiga! Elas finalmente fizeram as pazes! Eu peguei tudo! Podemos ir! Lexi! Vamos! Estou aqui, mamãe! Quase me esqueci dos meus ursinhos! Vou colocá-los na minha mala! Me dê um segundinho! Está brincando comigo! Vou colocar eles aqui dentro! Afaste-se, querida! A mamãe resolve! É preciso saber fazer as malas! Talvez isso ajude! Entre aí! Acho que funcionou! Vamos lá! Ei! Volte aqui! Qual é o problema? Ah! Claro! Isso não é bom! Está tudo bem, querida! Vou resolver isso! O que foi, mamãe? Isso me deu uma ideia! Vou dobrar o papelão! Preciso da minha pistola de cola quente! Aplico cola em toda a borda! Em seguida, colo um pedaço curvo aqui! Faço o mesmo do outro lado! Acrescento um pedaço no meio! Quero criar seções! Vou passar um palito de dente por aqui! Faço buracos no papelão para inserir os palitos de dente! Parece bom! Isso será uma aba! Vou passar cola ao longo da borda! Em seguida, colo na outra parte! Precisa ficar firme! Aqui são as trancas! Hmm... Ainda precisa de rodas! Para isso, vou usar latas de alumínio! Vou passar cola na lata! Depois, colo na base! Vou colar uma segunda lata aqui! Agora vou inserir um tubo de papelão! O ajuste está perfeito! Tem alguns círculos de papelão! Vou unir eles com cola! Pressiono um pouco! E fixo nas extremidades dos tubos de papelão! As rodas estão prontas! Corto uma longa tira de papelão! Vou colar a borda! E dobrar! Essa será a alça! Vou fazer uma segunda alça! Já está tomando forma! Tem mais uma coisa a se fazer! Precisamos pintá-la! Essa é a parte divertida! Posso liberar a minha artista interior! Começo com a tinta preta! Depois mudo para a rosa! Vai ficar fabuloso! Será uma obra de arte! Preciso acrescentar os olhos! Em seguida, desenho os bigodes! É muito bonito! E quanto a mim! Também quero pintar! Uau! Quanta responsabilidade! Vou pintar as orelhas! Dê uma olhada nisso! Eu consegui, mamãe! Coloque aqui! E temos um coelhinho! O laço vai aqui! Essa é sua nova mala! É muito especial! E não acredito que você fez isso! É incrível! Vou viajar esbanjando estilo! Não posso esperar! Vamos arrumar as minhas coisas! Tem tanto espaço! Sua boneca pode ficar bem aqui! Tem até espaço para lanches! Não podemos nos esquecer dessas duas! Isso é tudo! Podemos fechar agora! Estamos atrasadas! Vamos! Não queremos perder o voo! Parece bom, mamãe! Uau! Maravilhoso! Firme! Não! Eu não imaginei que isso fosse acontecer! Só sei o que fazer! Vamos jogar isso? Acho que não! E quanto ao videogame? Claro! Por que não? Vai ser divertido! Você vai perder! Isso é o que você pensa! Quanto tempo estava jogando! Estou vendo tudo borrado! Que entediada! Vamos fazer outra coisa! Que tal o tênis? O que? Sério? Eu não faço exercícios aeróbicos! Valeu a pena tentar! Talvez um pouco de xadrez? É chato! Quero comer lanches! Aqui está! Que nojo! O que vamos fazer? Meninas, qual é o problema? Não tem nada para fazer! Isso é o que vocês pensam! Isso pode ser divertido! Mãe, não! Público difícil! Palavras cruzadas é sempre bom! Será mesmo? Deixa pra lá! Ótimo! O que mais? Espere um pouco! Veja o que eu tenho! Isso vai resolver tudo! Confie em mim! Preciso de uma tigela vazia! Vou virá-la! Em seguida desenho ao redor dela! Vou desenhar um círculo deste lado! E fazer o mesmo do outro lado! Isso foi fácil! Em seguida é só recortar! Removo um pequeno quadrado deste canto! Não preciso dele! Dobro a borda pra cima! Bem assim! Em seguida coloco fita adesiva! Faço o mesmo em toda a borda! Em seguida desenharei linhas vermelhas no papelão! E uma linha preta no meio! Vou desenhar ao redor deste rolo de fita! Isso vai me dar um círculo perfeito! Acho que está pronto! Deem uma olhada, meninas! Coloquem isso! Uau! Incrível! Vamos jogar! Você não tem a menor chance! Eu vou ganhar! Foi por pouco! Adorei esse jogo! Não! 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 Eu ganhei! Uhul! Quem quer um lanchinho? Meninas! Acordem! Hã? O quê? Oi, mamãe! Isso é ótimo! É só saber qual resolver primeiro! Ok? Alguém se habilita? Vamos lá! Oh, ok! Não sei o que dizer sobre isso! Ah, essas cutículas! Ela precisa se acalmar! Espere! Eu subtraio o sete? Nada disso está certo! Hum! Luna! Você não fez nada! Ok! Tá bom! Vou tentar! Ordem de operações, certo? E a minha calculadora? Uou! Não acredito! Eu chamo de meu desestressante matemático! Faz toda matemática complicada pra mim! Pode me chamar de Luna Einstein! Na mosca! Sou muito inteligente! Pelo menos o suficiente pra ter uma calculadora! O quê? Como ela terminou antes de mim? Odeio as aulas de matemática! Há muito a ser abordado hoje! Oh! Para daí, mocinha! O que você está escondendo? Ahá! Uma banana! Você conhece as regras! Proibido entrar com comida! Beleza! Então vou comer agora! Ok, então! Hum? Hum? Odeio ver pessoas comendo! Prontinho! Eca! Ei! Você não pode fazer isso! Vá buscar! Sério? Ah! Tudo bem! Ah! Ah não! Ah! Oh meu Deus! Um tênis! Ou! Ah! Au! Não fui a única coisa que saiu voando! Tão pesado! O que tem dentro dessa coisa? Bilhetes de cola? Não posso acreditar nisso! Não é uma banana! Quer explicar? Ahn... Na verdade, não! Que vergonha! As coisas não param de dar errado! Eca! Banana estúpida! O que vou fazer agora? Preciso muito dessas anotações! Portanto, vou levá-las comigo! Uma solução simples pra esse problema matemático! Espero ter espaço suficiente aqui! Pronto! Mas espere! Agora o disfarce definitivo! Não posso entrar sem cobrir tudo isso! Precisa parecer uma estampa qualquer! Viu só? Designers de calçados! Tomem nota! Nova tendência desbloqueada! Agora vamos colocar a prova! Voltei, prof! Espere! Tem cola? Claro! Não estou escondendo nada, viu? Hum... Está bem! Entre! Tchau! Que provação! Mas não preciso de muito tempo! As respostas estão bem debaixo do meu nariz! Hum... Ficou muito bom! E ainda dizem que química é difícil! Quase posso sentir o cheiro do a mais! Que fofo, não é? Ufa! Consegui chegar a tempo! Aquele é o time! Olhe para o cabelo dele! Uau! É hora do show! Ups! Oh! Oi! Tudo bem? Oh, ei! Você acha que pode ficar com ele? Duas podem jogar esse jogo! Vou pra cima! Ah, não! Meu suéter! Ah, não! Inacreditável! Nossa, e agora? Alguém está tendo um dia difícil! Não é problema meu! Oh, esse é o meu suéter favorito! Espere um pouco! Isso parece uma agulha de tricô! A operação conserte este suéter vai começar! Sai o velho e entra o novo! Certo! Agora coloque de volta! Use pra empurrar a linha! Em seguida, puxe pra fora! Assim! Cortar, cortar! Em seguida, vamos precisar de uma nota adesiva! E fita dupla face! Coloque a ponta da linha aqui! Ele vai se manter firme à medida que você oferecer resistência! Agora é só criar um design! É muito fácil! Quase pronto! Aqui está! Agora corte o excesso! Que lindo! Fiz de todo o coração! Está vendo? Aqui vamos nós! Oh! Isso é pra você! Você quer? Oh, uau! É um coração? Ela gosta de mim! Me liga quando quiser! Estarei esperando! Aê! Sério? Não pode ser! Meu time! Você quer dizer meu time? Ah! Ridículo! Mua! Muito emocionante! Muito bem! Tem esta casinha de bonecas, como vocês podem ver! Uhum! E como podem ver, está faltando um sofá! Vocês precisam fazer um! Fazer um, é? Como será que vou fazer isso? Peraí! Tive uma ideia! Ok! O sofá está ali! Hora de tirar algumas medidas! Onde ela foi? Eu, hein? Vou fazer um sofá de origami! Vou dobrar o papel ao meio, juntando duas pontas! Depois vou abri-lo e fazer o mesmo com as outras pontas! Agora vou dobrar uma ponta aproximando ela do meio do papel! E depois desdobro e faço isso de novo! Agora vou manter a pontinha dobrada e voltar com essa aba para o meio do papel! Preciso fazer uma dobra perfeita! Depois faço o mesmo processo do outro lado! Até aqui está tudo certo! E agora vou aproximar essa aba do centro! Muito bem! Vamos para as próximas etapas! Mais dobradiças no meio! Dos dois lados de novo! Está ficando um pouco mais difícil dobrar! Ok! Agora vou desdobrar um pouquinho! Mas preciso dobrar as outras pontas até o meio agora! E depois desdobro e dobro de novo até a nova linha central! E agora dobro mais uma vez! Não posso esquecer de virar o papel para fazer o mesmo do outro lado! Está começando a ganhar forma! Muito bem! Desdobro e redobro mais uma vez! Precisamos de um retângulo! E agora vou dobrar as pontas para dentro para formar uma caixinha! Preciso fazer do outro lado também! Ótimo! Agora vou fazer mais uma caixinha! Vou encaixar uma caixinha na outra! Isso! Essa parte está pronta! Agora vamos usar esses pedacinhos de papel! Vou dobrar ao meio sem amassar e depois coloco ele nas laterais da caixa! Aqui também para formar os braços do sofá! Sabe de uma coisa? Precisamos de almofadas também! Tcharam! Ficou muito fofo! Aqui está meu sofá, senhor bruxo! Excelente trabalho! Preciso medir cada parte! Ok! Agora é só fazer os cálculos! Estou estranhando ela não ter voltado até agora! Ela dormiu? Bem, estou feliz com meus resultados! Vou colocar meu sofazinho aqui dentro! Próximo desafio! Quero que vocês façam isto! Ok! Acho que consigo fazer! Vou usar este papel! Qual será a melhor forma de fazer este barco, hein? Mas caramba! Eu queria mesmo estar dentro de um barco de verdade! Navegando em um mar azul, com o sol e o vento batendo em meus cabelos! Tão relaxante e lindo! Eu poderia passar o verão inteiro dentro de um barco! Parece que ela está perdida nos próprios pensamentos de novo! Mas ela vai se dar mal de novo! Melhor dar um toque nela! O quê? Temos que fazer barco de origami! Ah, é mesmo! Ok! Vou começar! Dobro o papel ao meio no sentido do comprimento! Ok! Ficou certinho! Bom começo! E agora viro o papel e dobro o outro lado também! Preciso dobrar bem certinho! Ok! Vou abrir e dobrar uma ponta em direção ao meio! É parecido com o processo do aviãozinho de papel! Mas não pode ser um avião, claro! Precisa ser um barco! Dobro esta aba para cima! Já está com o formato de barco! Ou de chapéu de capitão! Ok! A próxima etapa é um pouquinho mais difícil! Tenho que abrir este triângulo e depois dobrá-lo de novo! Depois coloco esta pontinha aqui embaixo, sob a outra, para deixar plano! Volto a dobrar as pontas para cima! Veja! Fiz um triângulo legal! Mas ainda não é um barco! Preciso abrir assim e dobrar de novo! E agora, para finalizar... Uh! Veja! Abro a dobradura e agora é um barco! Cool! Ótimo! Adorei! Agora temos dois barquinhos! Somos incríveis! Parabéns para as duas! Vocês passaram nesse desafio! Ei! Pera aí! Vem comigo! Vamos testar estes barcos! Ei! Aonde vocês estão indo? Agora sim! A banheira está cheia! Pronta para navegar? Aê! Veja! Estão flutuando! Que gracinha! Oh! Eles estão começando a ficar ensopados! Bem! São papel, né? Preciso dar um jeito nestas unhas! Oh! Vocês estão prontas? Ok! Aqui está o próximo desafio! Unhas! Entendi! Hora de arrasar com o meu kit de manicure! Vamos ver... Por onde vou começar? Com as azuis, claro! Elas combinam com a minha roupa! Muito bem! Hora de começar a colar essas belezinhas! Isso! Veja só isto! Desafio cumprido! Quê? Ah, não! Não era disso que eu estava falando? Uau! Suas unhas estão ridículas! Vou usar o origami de novo! Vou pegar este cantinho aqui e puxá-lo até a outra ponta, dobrando ao meio! Depois dobro a outra ponta para formar um triângulo no topo! Agora dobro esta ponta também, para formar outro triângulo! E a última ponta também! Ok! Agora preciso dobrar isto aqui para cima! Agora vou virar o papel e dobrar ao meio! Legal! Ok! Vou abrir e depois dobrar esta ponta para baixo! Vou virar de novo! Dobro! E depois a última parte! Este projeto tem muitas dobraduras! Mas ainda quero dobras perfeitas! Apesar do papel estar ficando mais grosso! Esta etapa é mais complicada! Tenho que abrir esta parte e colocar a ponta para dentro! Mas é isso! Veja só! Agora é só pôr meu dedo aqui! Tcharam! Veja estas unhas! Uh! Macabro! Parabéns! Por que minhas unhas não são boas o suficiente? Você tinha que ter visto a sua cara! Credo! Quanta maldade! O que você acha que será o próximo desafio? Um Grow! Este é o seu próximo desafio! Hum... Como vou fazer isto? É... Não sei por onde começar! Não sei por onde começar! Uh! Já sei! Tenho meus fones de ouvido! Vou colocá-los no ouvido! Vai dar certo! Hora de ouvir esta playlist! É... Estou entrando no clima! Adoro este tipo de música! Hora de começar a dobrar! Primeiro a famosa dobra de ponta a ponta! E depois faço o mesmo nas outras pontas também! Depois dobro ao meio! Aperto bem as dobras e depois abro o papel de novo! Preciso fazer o mesmo com o outro lado! Ok! Abro tudo de novo e então faço uma coisa mais complicada! Preciso usar as dobras existentes para fazer este triângulo! Agora preciso dobrar esta ponta até o novo meio! Muito bom! Agora o outro lado! Agora esta pontinha aqui em cima precisa descer! Só que depois ela vai subir de novo! Agora vira o papel e faço o mesmo do outro lado! Ok! Vamos virar de novo e abrir aqui um pouquinho! Agora mais uma dobradura complexa aqui! Mas agora ela ficará parecida com um diamante! Ok! Mais dobrinhas de borda! Desta vez bem pequenas! Continuo alisando e apertando bem as dobras! E agora? Vamos virar e fazer tudo de novo, claro! Gosto desta etapa aqui! É muito divertida! Esta parte que parece uma perninha tem que ser dobrada para cima! E esta ponta para baixo! Está começando a tomar forma! Vamos usar uma tesoura! O corte precisa ir até o meio! Esta asa vai descer! Assim! E a outra também! Agora dobra estas abas assim! Uma! Duas! Três dobras! Isso! Veja! Fiz um growl de origami! Que gracinha! Veja! Ele até faz uma dancinha! Ah! Oi! Nossa! Ela está viajando de novo! Ei! O que você está fazendo? Oh! É que a minha playlist está tocando! Ouve só! Minha nossa! Agora eu estou entendendo! Que músicas top! Acho que vou dobrar o meu também! Uh! Dance, passarinho! Isso! Meu growl está pronto! E vai dançar também! Veja só como eles se mexem! Eles estão fazendo a dança da chuva! O que está acontecendo aí? De onde está vindo esta música? Uh! Estou entrando no clima também! Agora estou entediada! Oh! O bruxo está de volta! Vamos ver o que ele vai propor! O próximo desafio é uma flor! Mãos à obra! Ok! Acho que já sei como fazer esta! Alô? Sim! Espero que possam me ajudar! Obrigada! Aqui está! Por favor, assine aqui! Ótimo! Aqui estão suas rosas! Tenha um ótimo dia! Senhor bruxo! Já tenho minhas rosas! Quê? Não foi isso que eu propus! Fala sério! Ah! Ok! Beleza! Deixa eu tentar outra coisa então! Muito bem! Um pouquinho disto! E mais uma coisinha aqui! Haha! E agora a tesoura! Ok! Acho que é isso! Terminei! Tcharam! O que é isso? É! Parece que você não conseguiu cumprir o desafio de novo! Minha vez de tentar alguma coisa e usando minha tesoura! Mas primeiro... Vamos dobrar! Ok! Vou usar esta régua e lápis para traçar uma linha! Ok! Agora estou pronta para fazer os recortes! Vou fazer uma franja por todo o comprimento da linha! De um lado até o outro! Hora de abrir! Uh! Ficou bem legal! Agora vou pingar um pouco de cola nesta parte aqui! Depois viro a parte de cima do papel e prendo na de baixo! Agora vou precisar de um canudinho verde! E de mais cola! Vou aplicar a cola ao redor deste canudo! É isso aí! Agora põe o canudo sobre o papel! E enrola o papel todo no canudo! Vamos! Vamos! Não pare! E agora faça o mesmo com outro papel! Está ficando ótimo! Isso! Terminei minha flor! Uau! Eu vi o que você fez aí! Brilhante! O que? Acho que ele tem razão! É bem legal! Oh! Ela está tão triste! Ei! Fiz uma para você também! Oh! Uma roxa! Muito obrigada! Você é uma ótima amiga! Oh! Elas finalmente fizeram as pazes! Isso! Ganhei mais dinheiro! Então posso guardar no meu cofrinho! Mas posso esperar para comprar um cachorrinho novo! Cachorrinho! Cachorrinho! Os cachorros são os melhores! Eu deveria começar a pensar em um nome! Minha nossa! Quanta poeira nessa sala! Hã? Hã? Tchim! Minha dentadura! Não! Volte aqui! Oh não! Está ficando cada vez pior! Por favor! Pare de cair! Oh não! Lá vai ele! Está na borda! Minha nossa! Oh não! Quebrou mesmo! Vovó! O que aconteceu com o meu cofrinho? Não se preocupe! A vovó vai dar um jeito! Só preciso de um papelão! Pronto! Mas preciso de mais estes para formar algumas camadas! Aí coloco um pouco de tinta! Pois quero que fique bonito também! Agora vou colocar essa peça redonda! Precisarei de um pouco de cola quente! O cachorro pode ficar em cima dela! Bom garoto! E em seguida vou colar um potinho bem aqui! Com uma fenda na tampa! Agora é só alimentar o cãozinho! Minha nossa! Olha só a moeda! Está descendo até o pote! Isso! Consegui colocar as outras moedas lá dentro! É difícil demais chegar à porta assim! Consegui! Nosso Deus! Filha! O que aconteceu com você? Bem, eu estava jogando futebol! Você não vai acreditar no quão rápido eu estava correndo atrás daquela bola! Ok, mas e aí? Bem, eu estava disputando a bola com uma das zagueiras! Ela era dura na queda! Mas eu sabia o que estava fazendo! Aí tomei a bola dela! E estava rolando com ela pelo campo! E aí... Bem, eu tropecei! E torci o tornozelo! E caí! Perdemos o jogo por causa disso! Tudo porque eu caí! Estou furiosa! Fiquei com pena dela! Ela adora jogar futebol! Hum? Isso! Tem uma solução! Ok! Vou pegar essa caixa de pizza e abri-la assim! Ou vou acabar com essa belezinha primeiro! Ok! Agora que a pizza já era, posso começar a passar fita adesiva nos cantos! Ótimo! E então papel verde no fundo! E vamos decorar! Quero que fique igualzinho a um campo de futebol! Agora os canudos! Vou dobrá-los, encaixar um no outro e depois colar aqui! Vamos decorar o estádio pra ele ficar divertido! Ok! Esse canudinho é pra você e esse é pra mim! Agora sopre! Ah! Vou te pegar! Você terá que soprar mais forte que isso pra me derrotar! Uh! Quase me pegou! Mas tenho uma ótima defesa! Nem pensar! Não vou deixar você ganhar essa! Uh! Isso! Gol! Vezinho! Muito bem! É hora da revanche, então! Vamos nessa! Ninguém tá vendo! É minha chance de pegar um lanchinho! Por que esses pacotes são tão difíceis de abrir? Fala sério! Preciso comer! Ah não! O pacote rasgou! Lá se vão minha esperança e meus sonhos de comer uma coisa gostosa! Ei! Olha! Bala de graça! Vamos pegar! Parou! As balas são minhas! Saiu daqui! Sobrou uma pra mim! Não acredito! Só pode ser brincadeira! Que decepção! Nossa! Todo mundo roubou as balas dela! Talvez eu possa ajudar! Ah! O que você tá fazendo? Ei! Eu tenho uma solução para o problema das balas! Dá uma olhada nisso! É meu porquinho! Vamos lá! Aperta o focinho dele! Viu só? É um dispenser de balas! Vou mostrar como fiz! Comecei com alguns pedaços de papelão assim! Depois prendi mais três! Aí acrescentei essa peça de base! Essa parte requer mais papelão, é claro! Mas também alguns pinos! Precisamos deste formato! De mais um pino e dois elásticos pequenos! Agora essa parte está pronta para ser colocada dentro da caixa que estamos construindo! Ela deve caber facilmente! Vou puxar o elástico e encaixá-lo nesse pino aqui! Estou usando pinças para deixar essa tarefa mais fácil! Não esqueça de encaixar o elástico do outro lado também! Depois vou empurrar para trás e a bala vai passar! Ótimo! Agora vamos tampar tudo e acrescentar algumas peças triangulares apontadas para baixo! Queremos cobrir a frente também para ficar mais bonito! Estamos na reta final! Coloca esse pote quadrado para guardar as balas! E depois uma linda tampa para que as balas não se espalhem por aí! Olha! Ela até abre para você colocar mais balas! Uh! Veja que delícia! Super colorido! Feche a tampa e depois decore o dispenser! Uau! Para começar, essa bala é ótima! E em segundo lugar, um porquinho super fofo! Muito bem! É melhor voltar para a minha mesa agora! Vroom! 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 Vou vencer essa corrida! Ninguém pode me deter agora! Tchau, Susan! Te vejo no nosso almoço na semana que vem! Nossa, que tarde divertida! É sempre bom sair com as amigas! A mamãe deixou as chaves do carro bem ali! Bem, acho que é melhor começar a preparar o jantar! E se eu... É só chegar um pouco mais perto! Ela não vai me ver atrás dessas flores! Hum, que barulho foi esse? Que coisa estranha! Hum! Não tem ninguém ali! Hora de deixar as flores e usar essa sabambaia! Oink! Na pontinha dos pés sem fazer barulho! Cheguei! Peguei a chave! Uau! Uma chave de verdade! Haha! Hora de dirigir um carro de verdade! Uuuh! O melhor dia da minha vida! Oh, me solta! Eu nem tava dirigindo tão rápido assim! Senhora! Essa chave é sua? Ah não! Minha filhinha! Meu carro! Eu só preciso de uma coisa pra fazer a minha corrida de carros! Eu tenho este pedaço de papelão! Então vou cortar algumas peças! E agora é hora de colocar um pouco de cola aqui em cima, assim! E depois no fundo! Vou colar mais uma peça em cima! Legal! Agora eu vou fazer o mesmo que fiz antes! Vou colocar uma terceira peça em cima e pronto! Essa não tem furo no meio! Qual é o próximo passo? Mais cola, é claro! E depois vou colocar outra peça de papelão em cima também! É isso aí! Acho que essas camadas são suficientes! Agora é hora de pintar! Essa é a parte mais divertida! Eu amo a cor laranja! Ela é tão brilhante! Tão linda! Pronto! Vou encaixar uma capinha de celular aqui! Eu já tinha medido antes, então coube direitinho! Tenho mais peças de papelão e mais cola agora! E claro, vamos uni-las pra formar mais camadas! Essa próxima parte é um pouco complicada, pois quero que a peça fique colada em um ângulo assim! Depois só preciso esperar secar! Assim que secar, posso pintar! É hora de juntar tudo! Essa peça vai se encaixar aqui com essa bateria! Tcharam! Fiz meu próprio suporte de volante pra celular! Vrum vrum! Isso! Cheguei em primeiro lugar! Ninguém me pega! É o melhor jogo de todos! E o melhor volante também! Vrum! Opa! Olha como ela quica aquela bola de basquete! Ela é boa mesmo nisso! Veja! Ela vai enterrar a bola! Oh! Não pode ser! A bola rolou pra mim! Agora é minha chance! Posso me tornar uma estrela do basquete! Ah! O que ela pensa que tá fazendo com a minha bola? Isso! Olha esses movimentos! Mas o quê? Ah não! Lá vem ela! Vou marcar uma cesta! Lá vou eu! Isso! Nem passou perto! Enfim, a bola é minha, então chega de palhaçada! Vá procurar outra coisa pra fazer! Quê? Por que ela é tão cruel? Ela pensa que manda no mundo só porque sabe jogar basquete! Ei! Olha só isso! Certeza que dá pra usar! Vou apenas cortar um pedaço! E agora é hora de usar a criatividade! Vou aplicar uma linha de cola quente no tubo assim! E depois vou apertar contra essa placa no chão! Aí vou prender essas duas tiras de papel fazendo um formato de V! A outra ponta do tubo vai se encaixar direto neste furo que fiz na caixa! Próximo passo, um aro! Vou usar essa sacola plástica como rede! Só preciso tirar o fundo para a bola passar! Ah! Minha bola tá totalmente murcha! Mas ei! O papelão pode resolver isso também! Muito bem! Hora de praticar minhas habilidades pra melhorar ainda mais! Isso! Minha primeira cesta em meu novo jogo! Tá dando certo! Mais uma! Uhul! Só melhor! Hora da festa! Vamos botar pra quebrar! Ufa! Tá quente aqui! Vou fazer uma pausa! Ah! Não tem espaço no sofá! E os puffs estão ocupados! Bem, acho que vou tentar abrir um espaço pra mim! Ei! Fala sério! O que você tá fazendo? Estamos sentados aqui! Ah! Droga! Caí! Acho que não entro aqui mesmo! Ei! O que tá rolando ali? Essa garrafa tá vazia! Melhor jogar fora! Aquela lixeira tá cheia de garrafas vazias! Só preciso vasculhar mais um pouco! Isso! Tenho uma excelente ideia! Tenho as garrafas e uma caixa de papelão! Só preciso organizá-las pra que caibam todas aqui! Perfeito! Agora posso fechar a caixa! E depois vou passar uma fita bem forte para que ela permaneça fechada! Ei! Me passa essa almofada, por favor! Valeu! Vai dar certinho! E depois vou colocar um tapete em cima também! E nas laterais! Agora vou colocar minhas habilidades de costura à prova! Isso! É só costurar esses tapetes agora! Ok! Acho que tá bom! Vou cortar o que sobrou! É isso aí! Fiz meu próprio assento! Ficou tão fofinho! Hora de voltar pra festa! Adorei meu banquinho! Mas preciso comer também! Vamos ver... O que eu vou comer? Ou vou só beber? Vou só beber mesmo! Ei! Aquele cara pegou meu puff! Ah! Obrigada! Eu queria mesmo um chips! Ah! Cozinhar é tão relaxante! Hã? O que é isso? Um terremoto! Espere um pouco! O que está acontecendo aqui? Tô me sentindo tão viva! Uhul! Isso é demais! Pip, pip! Tô passando! Pare! Pare com isso! Acho que preciso aprender a dirigir! Por que não estou surpresa? Lexi! Ei, mãe! Uou! Ei, quem apagou as luzes? Mas... Por que ainda me importo? Foi super divertido! Faz muito tempo que você tá aí? Apenas respire! Ah, foi ela! Já estou farta desses absurdos! Vocês estão de castigo! Vou levar embora tudo o que vocês gostam! Isso aqui também! Nem as plantas vão ficar! É tudo culpa sua! Talvez isso faça vocês refletirem sobre o que fizeram! Chega de ser a mamãezinha legal! Isso é meio radical, não? Vocês vão ficar aqui dentro! Isso é muito injusto! Talvez eu tenha sido um pouco dura demais! Fiquem com isso! Boa leitura! Um livro? É como viver na Idade da Pedra! Até parece que vou ler livros! Nem pensar! Ah, tô tão entediada! Uh, que meleca pegajosa! Ei, sai pra lá! Esse espaço é meu! Tira as patas de cima de mim! Você é horrível! Você que é! O que você tá fazendo? Vamos dividir o quarto! Meu lado e o seu lado! Boa ideia! Então não ultrapasse a linha, combinado? Fiquei com o livro! Pelo menos tenho algo pra fazer! Uau! É muito divertido! Ei! Tive uma ideia! Dê uma olhada na capa! Poderíamos construir nosso próprio castelo! Seria super legal! O que estamos esperando? O que vamos usar? Olha por onde anda! Hum, vamos precisar de algo pras paredes! Mas o quê? Não consigo pensar em nada! Espere! O que é aquilo? É exatamente o que precisamos! Veja o que encontrei! Estes paletes de madeira podem ser úteis! E tem papelão do lado de fora! Preciso disso! Vamos lá! Não tenho certeza se é uma boa ideia! Eu sei o que tô fazendo! Desde que eu não caia, tá tudo bem! Tá tudo sob controle! Não sabia que era tão alto! Ufa! Consegui! Agora posso pegar o papelão! Isso pode ser um problema! Que alívio! Ninguém pode me ver! Preciso agir naturalmente! Como se roubar o papelão fosse uma coisa cotidiana! Skye, me ajuda! Tem que fazer tudo? Tudo bem! Deixe comigo! Pode usar meu short! Hum, não é comprido o suficiente! Agora sim! Lá vamos nós! Peguei! Pode puxar! Ótimo trabalho, Lexi! Podemos começar a construir nosso castelo! Skye, você conhece lâmina de barbear? Você tá igual Tony Ramos! Ah, já faz algum tempo que não me depilo! Que horror! Mas enfim! Temos um castelo pra construir! Podemos revestir as laterais dos paletes com este papelão! É só pregar com prego e martelo! Não é tão difícil quanto parece! Adoro bater nas coisas com o martelo! Até agora tudo certo! Tá ficando bom! E essas podem ser as ameias! Eu mesma que fiz! Vou colar na lateral da parede! Pronto! Agora o resto! E eu vou colar essa! Já tá parecendo um castelo! É tão emocionante! Uau! Dei uma olhada nisso! Hum, tá faltando alguma coisa! O quê? Como vamos entrar? Precisamos de uma porta! Então vamos fazer! Não tenho ideia de como você fez isso! Mas não tô reclamando! Adorei! Tive outra ideia! Vou fazer um buraco aqui! Agora temos janelas! Tá perfeito! Uau! Tô realmente impressionada! Agora precisamos pintar! Vamos nessa! Adoro essa cor! Uau! Ficou incrível! Quer entrar? Claro que sim! É tão aconchegante! Mas precisa de uma placa! O que você tá fazendo? Proibido entrar? Isso não é justo! Tudo bem! Vou entrar pela janela! Pare já! Não! Não pode entrar! Você não pode entrar! Quanta maldade! O que foi agora? Não tem nenhum teto! Que castelo besta! Você tá com inveja! Tchau! Ela se acha muito esperta! Peraí! Acho que eu tive uma ideia! Posso usar esse bambolê! E essas cortinas podem ser úteis! Vai dar certo! Vou amarrar as cortinas em volta do bambolê! Assim mesmo! Agora é só girar! O que ela tá fazendo agora? Preciso dar uma olhada mais de perto! Isso é muito divertido! Opa! O quarto tá girando! Espera! Eu posso usar aquilo! Seria o telhado perfeito! Preciso pegar! Mas como? Espere! Já sei! Alexi não resiste a doces! Alexi! Ei, Alexi! Amiga! Best friend! Você quer isso? Te pago um M&M's! Você sabe que eu gosto! Fechado! Pode ficar! Me dá! Ahn... Pode me ajudar? Claro! Vamos lá! Puxa! Puxa! Só mais um pouco! Quase lá! Acho que tá bom! Uau! Ficou lindo! E mágico! Vou cobrir o castelo com essa era! E essa cesta de flores pode ficar aqui! Uau! Nunca imaginei que pudesse ficar tão bom! É como se tivesse saído de um conto de fadas! Tô orgulhosa da gente! Ficou super legal! A mamãe nos fez um favor! Quem diria que um livro seria tão útil? Foi o que pensei! Hum... É perfeito! Qual é o próximo passo? Preciso de alguma inspiração! Uh! Posso dar uma olhada? Ei! Devolva! Solta! Veja o que você fez! Três... Dois... Um... Lute! Tente pegar! Isso é o melhor que você tem! Você ainda não viu nada! Haha! Ganhei! Nunca vou conseguir vencê-la! Me dá esse livro! Você vai rasgar ele! Não! Você que vai! Veja o que você fez! Você estraga tudo! Cale a boca! Você que estraga tudo! Vou sair daqui! Ótimo! Quanto mais longe, melhor! E vou levar isso comigo! Ai! Doeu! O que é isso? Hã? Um pente de ovos? Como isso foi parar aqui embaixo? Que estranho! Ai! Acho que tem mais! Não pode ser! Como nunca percebi isso antes! E tem um ovo! É... Não gosto muito! Ei! Cuidado! Meu pôster! Mas posso usar os pentes! Vou empilhar todos! É como um jogo divertido! Ufa! Foi cansativo! Agora vou virar todos cuidadosamente de lado! Em seguida vou espalhar um pouco! Quero moldá-los pra formar um círculo! Assim! Gostei! Mas ainda não terminei! Só que não sei o que fazer agora! Ahem! Talvez eu possa ajudar! Tem um pedaço de espuma bem macia! Quanta gentileza! Sabia que você iria gostar! Uh! Já sei o que fazer! Podemos usar esse cobertor! Uau! Agora temos um lugar pra sentar! E parece confortável! Vamos experimentar! Uh! Ficou bom! Ahem! Sky? Saia do meu puff! Ah! Tá bom! Depois que eu te dei a minha espuma! É tão macio! Pode ficar com essa parte do livro! E agora? Tem tantas imagens bonitas! Ok! Tá na hora de trocar! Uh! Veja isso! Sim! Eu já li esse! Sempre quis ser um bichinho de estimação e você tão fofo! Que tal ser nosso cão de guarda? Quero dizer, nosso urso polar de guarda! O que é isso? É Natal! Não! Ainda tá cedo demais! Você tá ridícula! Enfim! Dê uma olhada nisso aqui! Quê? Você tá prestes a se surpreender! Está um pouco empoeirado! Vou fundir a sua cuca daqui a pouco! Super legal, né? Parece bobo! Só preciso de um pouco de lã! Isso serve! Vou pegar! A Sky nem vai perceber! Vou enrolar a lã aqui! Preciso ter certeza de que está bem apertado! Isso é tão reconfortante! Ei! Minha blusa! O que você tá fazendo? Sabia que você iria gostar! Vou vomitar! Você vai ficar bem! Tô ficando muito tonta! Para, Alexi! Não tô me sentindo muito bem! Vejo o que você fez! Agora tô com frio! Vai valer a pena! Agora preciso cortar a lã! Vou passar a tesoura ao longo da borda do dispositivo! Tô quase terminando! Agora é só abrir! Temos um pompom! É tão fofinho! Confessa! Você tá surpresa! Tô mesmo! Que tal usar essa blusa velha? Passa pra cá! Adoro essa parte! Uou! O fio é comprido! Continue puxando! Vou enrolar a lã no braço! E depois de alguns cortes, temos outro pompom! Que maravilha! Vamos ver quantos temos! Uou! Um monte! Uhul! Toma isso! Ei! Não joga no rosto! Espere! Já sei! A gente pode pendurar na entrada do castelo! Hã? Que ideia ótima! Vamos lá! Espero que dê certo! Uau! Adorei! Eu sabia! Desculpe! Não pude resistir! Foi engraçado! Espere um pouco! A gente precisa tirar uma foto do castelo! Gostei da ideia! Pronta? Ah! Estamos bonitinhas! Espera aí! Fiquei bonita? Você sempre fica! Mostre a capa do livro! Muito amor! Olha só essa aqui! Esse silêncio está muito estranho! O que será que elas estão aprontando? Oi mamãe! Tivemos um dia maravilhoso! Essas são as minhas meninas! Vou deixar vocês à vontade! Me diverti a beça! Uh! Essa foto ficou ótima! Uh! Olá! Pois não! Que aroma você sente aqui, hein? Um sanduíche? Sim! Eu gostaria de um! Certo! Ou dinheiro? Sim! Mais ou menos isso! Fique com isso, tá? Eu gostaria de um sanduíche, por favor! É pra já! Vai ser o melhor sanduíche do mundo! Tô fazendo o melhor possível, cara! Bacon extra também! Olha só que belezinha! Bom proveito! Uau! Parece ótimo! Obrigado! Oh! O quê? De repente você virou high-tech! Robôs gostam de sanduíches, né? Que incrível! Já tá ficando com cara de festa! E pensar que fiz tudo sozinho! Ufa! Espero que a Madison goste! Não posso esquecer de embrulhar os presentes dela! E... Até parece coisa de profissional! Arrasei! Oh! Aqui está ela! Onde coloco isso? Aqui ela não vai ver, certo? Feliz aniversário! Você está um ano mais velha! E é hora de comemorar! Uau! Oh, não! O presente não pode ser! E o meu presente? Feche os olhos, tá? O que eu faço? Será que dá pra recuperar alguma coisa? Já sei! Posso transformar isso em algo bom! Uso cola quente na base do quadrado! Coloco um papel por cima e faço a mesma coisa novamente! Acrescento um pedaço do lado! Assim! E mais alguns pedaços no meio! Prendo um palito com um pouco de cola! E esta peça vai aqui por cima! Agora coloco o bloco de pé e junto vários iguais a este! Alguns detalhes pra personalizar! Eis que chega a vez dos doces! Escolhi todos os favoritos da Madison! Ela vai adorar! Sei que é o presente perfeito! Abra os olhos! Aqui está uma doce surpresa de aniversário! Tá de brincadeira? Quero ursosinhos de goma primeiro! Legal! Vermelho é meu sabor favorito! É o melhor aniversário que já tive! Agora quero um pouco de chocolate! É enorme! Deixa eu te ajudar com esse outro! Diga quando for o bastante! Uau! É tudo meu! Docinhos para o meu amor! Ufa! Fazer chover é o que eu faço todo dia, gente! Oh yeah! Tenho um montão de dinheiro, baby! Parece que precisamos de uma pequena limpeza! Vou te ajudar com isso, querida! Oh! Por favor! Já chega! Eu insisto! Chega! Ninguém me diz o que fazer! Oh meu Deus! Agora chega, Madison! Volte aqui, eu disse! Devagar! Estou velho demais para essas bobagens! Ufa! Ah, que peninha que você está tão velho! O que eu fiz para merecer isso? Espere! Já sei como parar essa bagunça! Preciso de um pedaço de papelão! Coloco dois palitos no centro do quadrado! Encaixo duas molas aqui! Coloco essa peça por cima! E mais essas peças ao redor! Esses olhos não são engraçados? Um pouco de cor também não é demais! Quer ver o que eu fiz? Ficou fofinho, não? Aprenda comigo! Está com fome, garotinho? Então coma! O quê? Também quero fazer! É inacreditável! Iupi! Funcionou! Sim, é verdade! Veja quem está catando moedas! Muito mais divertido assim, né? Sim, parece que ele está com muita fome! Isso é tão divertido! Ah, ou... Aqui vai! Certo, turma! Quem quer me ajudar aqui? Vamos ver... O quê? Eu sou o único aqui hoje! Quem mais além de mim? Ah, certo! Você! Claro! Tenho certeza de que você está pronto para o desafio! Vou dar o meu melhor, prof! Você nunca me decepciona! Ok! Oh! Isso é... Interessante! Mas não precisa se preocupar! Só precisa de alguns ajustes! Agora, por que não tenta outra vez? Tá bem, eu acho! Não sei o que há de tão difícil nisso! É pra traçar as letras assim, né? Vou tirar um A! Aqui é um 4! E depois mais um! Parece que acabei! Ups! Um pequeno erro aqui! Tadá! Oh, meu Deus! Odeio fazer isso, mas... Oh! Acho que isso deve me ajudar! Pra você, prof! Bem... Vamos tentar mais uma vez! Vamos ver! Oh! Acho que encontrei uma solução para o problema! Não preciso disso! Vai servir! Sim! Vamos começar com um grande retângulo! Desenhe os números de um lado! Já voltei! Use isso! Oh! Não preciso! Desculpa! Esqueci um detalhe! Primeiro salpico um pouco de brilho! Veja como ganhou destaque! E agora temos números bonitos, não? Uau! Gostei desse brilho! Então vamos tentar mais uma vez, certo? Você sabe o que fazer! Se liga na magia! Suave como man... Você não concorda? Agora vamos tirar o stencil! E veja que beleza! Esses números são irados! Sabe o que isso significa? Nota máxima! É isso aí! Eu mereço! Cara, com certeza estou com muita fome! Oh, bem! Agora voltando ao trabalho! Acho que eu devia lavar a louça! Qual é? Não procrastine! Querida! Oh! Você está aí? Tô! É a sua vez de lavar a louça! Não acho! Acabei de fazer as minhas tarefas, viu? Oh! É a sua vez, papai! Vou pensar um pouco! Na verdade, essa caixa de papelão vai salvar o meu dia! Tive uma ideia muito boa! Depois de reportar o papelão assim, use cola quente ao longo da borda aqui, pra prender essas peças! Depois de fazer toda a volta, use um pregador aqui embaixo! Distribua essas marcações ao redor! E é assim que se faz, pessoal! O que acha de jogar pinball? Legal! Quem perder, lava a louça! Ah! Tô dentro! Por que você não começa, Madison? Já! Oh! Faça a curva! Quase lá! 20 pontos! Uhul! Ok! Vou tentar assim! Ah! Ah! Oh, não! Parece que a louça é toda sua, papai! Mais sorte da próxima vez! Oh! Como vai indo, pai? Tem espaço pra mais um? Obrigada! Pimba! O que eu estava pensando? Hora de tirar uma soneca! Aqui está ótimo! Todos prontos pro meu solo? Vou fazer seus ouvidos sangrarem! Madison! É tarde demais pra rock and roll! Olha o que eu aprendi! Por favor! Preciso dormir um pouco! Ah! Tá bem! Talvez se eu colocar baixinho... Vai ser uma longa noite! Uhul! Essa vai pra todos os meus fãs! Sim! Uhul! Ah! Já chega! Ah! É a caixa da guitarra da Madison? É a resposta pras minhas preces! A esperança é a última que morre! Conheça a minha guitarra de papelão! Está vendo isso? Agora está pela metade! Cole cada uma delas aqui e use um furador como este! Em seguida, passe algumas cordas por aqui! Entrem aí! Prenda as pontas com fita adesiva! Agora use um pouco de cola quente na parte de trás! E está pronta! Até parece de verdade, né? Cruze os dedos! Vamos trocar isso por isso! Foi mais fácil do que eu pensei que seria! Que alívio! Boa noite, minha pequena estrela do rock! Essa foi por pouco! Sai do caminho! Estou passando! Nada pode me impedir! Aspirando o quarto! Estou tão animada hoje! Tem coisa melhor do que isso? Espere um pouco! Acelere! Mais rápido! Mais rápido! Como a casa fica tão bagunçada? O aspirador não está sugando! O que há de errado com essa coisa? Não estou entendendo! Parou de funcionar! Que estranho! Como isso aconteceu? Eu deveria saber! Ei, mamãe! Vamos dirigir! Sério, Chloe? Estou tentando limpar! Isso deveria estar no lixo! Oh, você sempre estraga a minha diversão! Pensando bem... É muito injusto! Espere! Por que está olhando pra mim assim? Tive uma ideia! Vou cortar a caixa de pizza em pedaços! Depois vou pegar minha pistola de cola! Vou começar com essa peça! E aplicar cola na borda! Acho que chega! Agora posso colar nesse retângulo grande! Vou fazer o mesmo do outro lado! Cortei uma longa tira de papelão! Assim vai ser possível dobrar e modelar à vontade! A cola vai manter tudo em seu devido lugar! Agora vamos deixar isso de lado! Fiz um furo em uma tampa de garrafa e vou encaixar dois canudos nele! Eles não podem ficar muito folgados! Pra não se soltarem! Pra garantir, vou fechar o furo com cola, contornando a parte externa da tampa! Fiz um pequeno furo na parte de cima do papelão! Os canudos vão passar por ele e sair por esse buraco! Em seguida vou precisar de mais duas tampas! Vou enfiar uma haste de madeira dentro de um canudo! Ele é um pouco menor do que a haste! As tampas vão ser colocadas em cada extremidade! Aí vou finalizar com cola pra deixar bem preso! Vamos testar! Uau! Vejam só! Vou encaixar na parte de baixo do papelão! Faltam alguns toques finais, como faróis e janelas! Vou colocar um balão sobre a tampa! Vou encher! E soltar pra fazer um test drive! Cuidado! Opa! O que é isso? Uau! É fantástico! Sabia que você iria gostar! Obrigada, mamãe! De nada, querida! Não vejo a hora de testar! Acho que está pronto! Liguem os motores! Uau! Adorei! É tão veloz! Oh, não! Oh, não! Ele vai bater! Ups! Desculpe, mamãe! Espero que você tenha seguro! Eu deveria ter pensado nisso antes! Vamos lá! Bora! Isso é tão emocionante! Continue assim, mamãe! Ser pai ou mãe é difícil! A gente entende! Mas estamos aqui pra ajudar! Criamos alguns macetes incríveis pra facilitar a sua vida! Não precisa agradecer! Essa é exatamente a nossa missão! Adoro esse tom de blush! Oh! Alguém está ligando pra mim! É melhor eu atender! Alô? Oh, ei! É mesmo? Não acredito! Pá, pá, pum! Mamãe está no telefone! Quero fazer isso também! Ah, não me diga! Você tinha que estar lá! Ok, nos falamos depois! Oh, ah, até mais! Eu sou tão adulta! Mas preciso de um telefone de verdade! Eu não deveria! Mas não consigo resistir! O crime perfeito! Oh, minha garotinha linda! Foi pega! Abortar missão! Não vou desistir! Muita calma! Oh, você precisa de um pouco de pó, Eni! Olha a cosquinha! Ah, legal mãe! Ok, agora vai! Oh, você quer me dar um abraço! Que gentil! Eu estava precisando mesmo! Sim, era exatamente o que eu ia fazer! Isso está ficando ridículo! A mamãe precisa se arrumar! Nunca vou pegar aquele celular! Estou bonita! É melhor eu pegar minhas luvas! Aham! A distração perfeita! Preciso ser rápida! Deveríamos almoçar juntas! Aqui estão elas! São tão macias! Gostei da ideia! Ups! Eni? Não! Vou salvar ele! Uau! Como você fez isso? Estou muito decepcionada com você, Eni! Desculpa, mamãe! Meu celular não é brinquedo! Espere um pouco! Acho que tem uma solução! Tive uma ótima ideia! Essa caixa é exatamente o que eu preciso! Mãos à obra! Vou começar com um pequeno quadrado de papelão! Primeiro um esboço rápido, com o contorno de um telefone! Estou me sentindo uma artista! Agora vou acrescentar alguns detalhes! Essas serão as teclas! Até agora tudo certo! Em seguida vou desenhar a tela! E vou fazer o mesmo aqui! Esse vai ser o outro lado do telefone! Ainda bem que a minha mão não treme! Depois é só cortar! Foi moleza! Vou virar essas duas peças! Vou precisar da pistola de cola pra próxima parte! Vou aplicar cola na borda! Não preciso de muito! Agora tenho uma tira de papelão ondulado! E vou colar na borda! Essa será a lateral do telefone! Vou colar a tira ao redor de todo o telefone! Bem assim! O outro pedaço de papelão pode ser colocado em cima! Parei o mesmo com as outras partes! Está começando a ganhar forma! Preciso juntar as duas partes! Tenho essa pequena dobradiça de metal! Ela é perfeita pro que precisamos! Vou encaixar na parte interna do papelão! Assim ela vai poder virar! Exatamente como um telefone de verdade! Agora falta colorir! Tô usando uma caneta corretiva pra isso! Em seguida vou contornar a borda com uma canetinha rosa! Vou virar e fazer o mesmo no lado oposto! Mas isso não é tudo! Vou colar essa linda gatinha aqui! Fiz um fura onde vai ficar a tela! Vou inserir uma imagem nele! Acho que é isso! Mas posso esperar pra mostrar a Annie! Veja o que eu trouxe! Vamos sentar de novo! Alô? Você quer falar com a Annie? Uau! Eu não acredito! É pra você! Isso é alguma pegadinha? Uau! É super legal! Tem uma ligação importante a fazer! É melhor eles atenderem! Alô, Annie? Você não vai acreditar no dia que eu tive! Você vai rir! Me conte tudo! Sai pra lá! Cai fora! Ela tá olhando pra mim! Bate com mais força! Tô dando o meu melhor! Só resta uma solução! Você está por conta própria! O quê? Vote aqui! Não! Não mexo com aranhas! Taxi! Eu espero que ela não me siga! Assim está melhor! Sol, areia, mar e nada de aranhas! O quê? Boa tentativa! Mas precisamos consertar isso! Preciso mesmo! Espere um pouco! Posso usar esse copo! Vou transformá-lo em um apanhador de areias! Sim, isso serve! Veja isso! Você é minha aranha! Eu consegui! É enorme! Ok! É hora de ir! Você não pode ficar aqui! É hora de iluminar esse lugar! Ah, assim está melhor! Vamos jogar! Vrum, vrum! Ei, Barbie! Oi, Ken! Quer sair? Sim, é claro! Minha nossa! Eles vão se beijar! É tão romântico! Ah, salve-se! É um monstro! Um monstro? Onde? Ah, esmagar! Toma isso! Você não pode me impedir! Alguém nos salve! Bonecos Ken e crianças em primeiro lugar! Ah, estou tão bravo! Você é meu! Não, ele não! Pegue a lora! Esmagar! Esmagar! O que está acontecendo aqui? Ah, bonecas insignificantes! Vou destruir sua cidade! Ufa! Estou exausta! Ser o vilão é um trabalho árduo! Mas alguém tem que fazer isso! Hora de uma pausa! Isso é o que ela pensa! Não tão rápido, moça! Está se esquecendo de algo? Você precisa arrumar isso! Você sempre faz uma grande bagunça! Dê uma olhada nisso! Tudo bem, mas eu estou feliz com isso! Ah, isso é muito injusto! Hum, o que é isso? Provavelmente não é importante! Mas o quê? Você acabou de jogar em mim? Pronto! Esse é o último carro! Acho que já terminei! O quê? Está brincando! Ainda está uma bagunça! Limpe agora mesmo! Eu estava esperando que você não notasse! Você pode ser má, mamãe! Tem tanto papel! Não consigo pegar! Se esforce mais! Espere um pouco! Eu tenho uma ideia! Farei um corte na caixa! Para ela abrir assim! Agora cortarei uma pequena seção dela! Assim mesmo! Posso remover essa peça! Vou aplicar cola em uma tampa de refri! Em seguida, colocarei uma hacha de madeira nela! Farei dois furos na lateral da caixa! E empurrarei a hacha através! Aí cortarei um quadrado de cartão! Coloquei cola na parte superior e inferior! Colocarei o cartão na caixa! E vou enrolá-lo em volta da haste! Vou grudar aqui! E colocar camadas! Farei pequenos cortes no cartão! Isso deve bastar! Agora vou decorar a caixa! Quero que tenha uma boa aparência! Parece divertido! Acho que está pronto! É um mini aspirador! E recolherá todo o papel! Veja o que eu tenho! Uau! Isso é muito legal! Foi você quem fez? É exatamente o que eu preciso! Vamos experimentar! Veja! Está pegando o papel! Mãe! Você está me surpreendendo! Ok! É minha vez! Não me decepcione, rapazinho! Está funcionando! Isso é ótimo! Ela não! Ela fez? Tipo, totalmente! Blá, blá, blá! Ah! Preciso de uma manicure! Eu não acredito nisso! Oh! Ai, mamãe! Ok! É melhor eu ir! Adoro uma boa fofoca! Oh! O telefone da mamãe! Eu quero! Estão perto! Oh, não! Você não vai pegar! Não toque no meu telefone! Ah! Isso é bom! Está bem facinho! Xô! Sai daqui! Eu só queria um biscoito! Hehe! Ela acreditou! Eu consegui! Uau! Me sinto tão crescida! Deveríamos almoçar! Conheça um lugar excelente! Só faz tanto tempo! Hã? O que a Maggie está fazendo? Sim! Traga os ursinhos de pelúcia! Não! Meu celular! Boa pegada, mamãe! O que eu disse? Não faça isso de novo! Espere um pouco! Tenho uma ideia! Posso usar essa caixa? Sim! Pode funcionar! Vou cortar um retângulo da caixa! Agora preciso de um lápis! É hora de liberar meu artista interior! Quero esboçar o contorno de um telefone! Aí vou cortá-lo! Agora preciso montá-lo! Vou começar com essas peças! Vou aplicar cola ao redor da borda! Não preciso de muito! Em seguida embrulho o papelão ao redor! Em seguida vou colar a parte de trás! Até agora tudo bem! Farei o mesmo com a outra parte! Em seguida vou uni-los! Esse é perfeito! É um flipfone! Mas não posso deixar as coisas assim! Preciso decorá-lo! Vou pintá-lo de rosa! Contornar direitinho em volta das teclas! E certifique-se de permanecer na ideia original! Agora vou pintar as teclas! Usarei rosa brilhante! Farei a mesma cor na borda! Não posso me esquecer da parte externa! A Maggie vai adorar! Ela vai ficar surpresa! Vou pintar essa parte de branco! Não quero perder nenhum ponto! Eu gostaria de ter um telefone assim! Com muita inveja! Estou quase terminando! Só preciso dar os toques finais! Acrescentar em rosa nas laterais! E depois um pouco de amarelo brilhante! Acho que isso deve bastar! Adicione uma imagem pra tela! Oh Maggie! Tenho algo pra você! O que você acha? O que? Não acredito! É incrível! Preciso fazer uma ligação importante! Alô? Esse é o salão de beleza? Olá! Oh sim! Sim! Quero marcar uma manicure! Sim! Pra minha filha e pra mim! Parece bom pra mim! Perfeito! Perfeito! Uh! Olá! Pois não! Que aroma você sente aqui, hein? Um sanduíche? Sim! Eu gostaria de um! Certo! Ou dinheiro? Uh... Sim! Mais ou menos isso! Fique com isso, tá? Eu gostaria de um sanduíche, por favor! É pra já! Vai ser o melhor sanduíche do mundo! Tô fazendo o melhor possível, cara! Bacon extra também! Olha só que belezinha! Bom proveito! Uau! Parece ótimo! Obrigado! Oh! O quê? De repente você virou high-tech! Robôs gostam de sanduíches, né? Que incrível! Já tá ficando com cara de festa! E pensar que fiz tudo sozinho! Ufa! Espero que a Madison goste! Não posso esquecer de embrulhar os presentes dela! E... Até parece coisa de profissional! Arrasei! Oh! Aqui está ela! Onde coloco isso? Aqui ela não vai ver, certo? Feliz aniversário! Você está um ano mais velha! E é hora de comemorar! Uhul! Oh não! O presente não pode ser! E o meu presente? Ahn... Feche os olhos, tá? O que eu faço? Será que dá pra recuperar alguma coisa? Já sei! Posso transformar isso em algo bom! Uso cola quente na base do quadrado! Coloco um papel por cima e faço a mesma coisa novamente! Acrescento um pedaço do lado. Assim! E mais alguns pedaços no meio. Prendo um palito com um pouco de cola. E esta peça vai aqui por cima! Agora coloco o bloco de pé e junto vários iguais a este! Alguns detalhes pra personalizar. Eis que chega a vez dos doces! Escolhi todos os favoritos da Madison. Ela vai adorar! Sei que é o presente perfeito! Abra os olhos! Aqui está uma doce surpresa de aniversário! Tá de brincadeira? Quero os docinhos de goma primeiro! Legal! Vermelho é meu sabor favorito! Hum! É o melhor aniversário que já tive! Agora quero um pouco de chocolate! É enorme! Deixa eu te ajudar com esse outro! Diga quando for o bastante! Uau! É tudo meu! Docinhos para o meu amor! Ufa! Fazer chover! É o que eu faço todo dia, gente! Oh yeah! Tenho um montão de dinheiro, baby! Parece que precisamos de uma pequena limpeza! Vou te ajudar com isso, querida! Oh! Por favor! Já chega! Eu insisto! Chega! Ninguém me diz o que fazer! Oh meu Deus! Agora chega, Madison! Volte aqui, eu disse! Devagar! Estou velho demais para essas bobagens! Ufa! Ah, que perninha que você tá tão velho! O que eu fiz pra merecer isso? Oh! Espere! Já sei como parar essa bagunça! Preciso de um pedaço de papelão! Coloco dois palitos no centro do quadrado! Encaixo duas molas aqui! Coloco essa peça por cima! E mais essas peças ao redor! Esses olhos não são engraçados? Um pouco de cor também não é demais! Quer ver o que eu fiz? Ficou fofinho, não? Aprenda comigo! Está com fome, garotinho? Então coma! O que? Também quero fazer! É inacreditável! Yuppie! Funcionou! Sim, é verdade! Veja quem está catando moedas! Muito mais divertido assim, né? Sim! Parece que ele tá com muita fome! Isso é tão divertido! Ah! Oh! Aqui vai! Certo, turma! Quem quer me ajudar aqui? Vamos ver! O que? Eu sou o único aqui hoje! Quem mais além de mim? Ah, certo! Você! Claro! Tenho certeza de que você está pronto para o desafio! Vou dar o meu melhor, prof! Você nunca me decepciona! Ok! Oh! Isso é... Interessante! Mas não precisa se preocupar! Só precisa de alguns ajustes! Agora, por que não tenta outra vez? Tá bem, eu acho! Não sei o que há de tão difícil nisso! É pra traçar as letras assim, né? Vou tirar um A! Aqui é um 4! E depois mais um! Parece que acabei! Ops! Um pequeno erro aqui! Tadá! Oh, meu Deus! Odeio fazer isso, mas... Eu acho que isso deve me ajudar! Pra você, prof! Bem! Vamos tentar mais uma vez! Ahm... Vamos ver... Oh! Acho que encontrei uma solução para o problema! Não preciso disso! Vai servir! Sim! Vamos começar com um grande retângulo! Desenhe os números de um lado... Já voltei! Use isso! Oh! Não preciso! Desculpa! Esqueci um detalhe! Primeiro salpico um pouco de brilho! Veja como ganhou destaque! E agora temos números bonitos, não? Uau! Gostei desse brilho! Então vamos tentar mais uma vez, certo? Você sabe o que fazer! Se liga na magia! Suave como man... Você não concorda? Agora vamos tirar o stencil... E veja que beleza! Esses números são irados! Sabe o que isso significa? Nota máxima! É isso aí! Eu mereço! Cara, com certeza estou com muita fome! Oh, bem! Agora voltando ao trabalho! Acho que eu devia lavar a louça! Qual é? Não procrastine! Querida! Oh! Você está aí? Tô! É a sua vez de lavar a louça! Não acho! Acabei de fazer as minhas tarefas, viu? Oh! É a sua vez, papai! Vou pensar um pouco! Na verdade, essa caixa de papelão vai salvar o meu dia! Tive uma ideia muito boa! Depois de reportar o papelão assim, use cola quente ao longo da borda aqui, pra prender essas peças! Depois de fazer toda a volta, use um pregador aqui embaixo! Distribua essas marcações ao redor! E é assim que se faz, pessoal! O que acha de jogar pinball? Legal! Quem perder, lava a louça! Tô dentro! Por que você não começa, Madison? Somos! Já! Oh! Faça a curva! Quase lá! 20 pontos! Uhul! Ok! Vou tentar assim! Ah! Ah! Oh, não! Parece que a louça é toda sua, papai! Mais sorte da próxima vez! Como vai indo, pai? Tem espaço pra mais um? Obrigada! Pinball! O que eu estava pensando? Ah! Hora de tirar uma soneca! Aqui está ótimo! Todos prontos pro meu solo? Vou fazer seus ouvidos sangrarem! Madison! É tarde demais pra rock and roll! Olha o que eu aprendi! Por favor! Preciso dormir um pouco! Ah! Tá bem! Talvez se eu colocar baixinho... Oh! Vai ser uma longa noite! Uhul! Essa vai pra todos os meus fãs! Sim! Uhul! Ah! Já chega! Ah! É a caixa da guitarra da Madison? É a resposta pras minhas preces! A esperança é a última que morre! Conheça a minha guitarra de papelão! Está vendo isso? Agora está pela metade! Cole cada uma delas aqui e use um furador como este! Em seguida, passe algumas cordas por aqui! Entrem aí! Prenda as pontas com fita adesiva! Agora, use um pouco de cola quente na parte de trás! E está pronta! Até parece de verdade, né? Cruze os dedos! Vamos trocar isso por isso! Foi mais fácil do que eu pensei que seria! Que alívio! Boa noite, minha pequena estrela do rock! Will! 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 Vamos! Entrem aí! Acho que eu tenho coisas demais no meu armário! Feche! Por favor! Quase! Finalmente! Ufa! Achei que não queria... Ai! Estou sonolento! O armário da Cheryl está aberto! Estranho! Cheryl? Você está bem? Cheryl! Acorde! Eu não quero ir para a escola, mamãe! Eu deveria ajudá-la! Mas como? Essa sacola pode ser bem útil! E este ímã? Deve funcionar! Vou colocar a sacola no armário e prendê-la no lugar com o ímã! Vou fazer o mesmo do outro lado! Deve resolver! Aí vou encher as sacolas com as coisas da Cheryl! Isso vai organizar o armário dela! Uau! Ela tem muitas coisas! Que diferença! Acho que é melhor ajudar a Cheryl agora! Uhul! Você... Você é um anjo? Ah! É você, Luna! Eu arrumei seu armário para você! Agora eu consigo ver as coisas! Uau! Está tão arrumado! Amei! Obrigada! Você é a melhor! De nada! Pode me soltar! Você está me esmagando! Sem problemas, amiga! É melhor pegar meus livros para a aula! Ups! Finge que não viu isso! Hum! A Luna tem as respostas! Estou tão feliz por saber essa! E estou tão feliz por a Luna saber o que está fazendo! Com uma ajudinha! Preciso ser rápida! Não creio! Ela está colando! Que sorrateiro! Cheryl! Shhh! Para! Mas... Isso é muita maldade! Está bem! Vou comer um lanche, então! Eu preciso disso! Hum! Chocolate! É um doce? Parece tão bom! Hum! Tenho que comer um! Estou com tanta fome! É tão saboroso! Ei, Cheryl! Me dá um pedaço! Ora, ora, ora! Não! Já chega! Não tenho medo de você! Pode ver! Só uma coisa para isso! Alguém abriu uma janela? Ou um chocolate? Mais! Tanto faz! Toma! Me dá as respostas! Mais! Ótimo! Feliz? É um prazer fazer negócios com você! Obrigada, amiga! Hum! Obrigada! Odeio estudar! Isso é tão útil! O que está acontecendo? Estou tão decepcionado! Entreguem para mim! Oh! E estão suspensas! As duas! Não acredito nisso! Amadoras! É assim que se leva comida escondida para a aula! Delícia! Eu amo esse trabalho! Estou tão empolgada para a aula de artes! Ok, turma! Hoje quero que vocês desenhem um gato! Vejam essa carinha fofinha! Comecem! Oh! Complicado! Aqui está o rabo dele! Uau! Isso está ruim! Terminei! Fiz com pressa, então não é o meu melhor! O quê? Inacreditável! Pior dia de todos! Me dá isso! Oh! Mas você vale a pena! Hum! Tive uma ideia! Deve funcionar! Se eu enrolar o elástico ao redor das canetinhas e fizer o mesmo na outra ponta, eu posso fazer o contorno do gato no meu caderno! Está funcionando! Eu vou seguindo as linhas e fica uma cópia perfeita! Uau! Ficou muito bom! Está perfeito! Estou impressionada, Cheryl! Obrigada! Eu sou autêntica! Um B? Maravilhoso como sempre, Luna! A mais! Continue fazendo um bom trabalho! Obrigada! Ah não! Ainda está imprimindo! Shhh! Pare! O quê? Nada para ver aqui! Eu odeio aula de artes! É tão difícil! Eu não entendo! Não! Isso não está certo! Preciso ser rápida! Isso torna tudo muito mais fácil! Ahem! Você não vai aprender desse jeito, Cheryl! Posso ir ao banheiro? Vai! Seja rápida! Eu nunca vou passar nessa matéria! Uh! Vou tomar um copo d'água! Preciso dar um tempo da sala de aula! Preciso pensar em um plano! Espera! Eu tenho um! Não tem sentido! Essa ideia é ótima! Vou escrever os números nesse copo! E deslizar outro copo sobre ele! Vou desenhar os sinais de adição e subtração nesse copo! E vou repetir isso com mais copos! Só preciso deslizar os copos para obter a resposta correta! Isso! Deu certo! Eu nunca conseguiria aquela resposta! É tão simples agora! Logo vou ter que usar meus dedos do pé! Talvez eu deva ajudar a Luna! Ei! Pode ficar com as suas meias! Use isso! Uau! Obrigada! Espera! O que você está fazendo? Oh! Eu tentei! Tô tão confusa! Tô tão entediada! Esse assunto é importante! Sunny? Ah! Sim! Claro! Oh! Eu sempre assim! Ah! O que tá acontecendo? Ah! Certo! Não é tão ruim assim! Acho que uma boa postura é importante! Pelo menos eu não sou a única! É meio humilhante! Tô tentando me concentrar! É tão injusto! Ah! Mãe! O que foi? Olha isso! Me dá um? Por favor! Ah! Sim! É claro! Uau! Nem acredito! É pra você! Uau! Obrigada, mamãe! Ah! O que é? Um globo de neve? O que eu vou fazer com isso? O quê? Você não gostou? Eu queria isso aqui! Por que mamãe fez isso comigo? Não vou desistir! Só preciso ser um pouco mais convincente! Persistência é importante! Eu preciso comer mais fibras! Oh! Posso ajudar? Você vai precisar disso! E eu preciso disso! É uma brincadeira? Tá! Faço qualquer coisa pra ter um pouco de paz! Uau! Essa loja de brinquedos é fantástica! É melhor eu agir como uma profissional! Estamos procurando isso! Minha filha, não tem outro assunto! Por favor, me diga o que você tem! Claro! Está bem ali! Sério? Uau! Está em oferta! É meu dia de sorte! Espera! Isso não pode estar acontecendo! Qual é o problema? Não! O brinquedo! Parece que esgotou! Acabou-se o que era doce! Mais sorte da próxima vez! Não! Você não entende! Preciso disso! Preciso pensar em algo! Hum... Talvez eu possa usar esse papelão! Acho que sei o que fazer! Junto alguns pedaços de papelão assim! Quero criar uma caixa! Os doces sairão por este buraco! Uso dois palitos nas laterais! Corto e colo algumas camadas de papelão, assim! Passo um espetinho de madeira aqui na parte de cima! E coloco elásticos em ambos os lados do espetinho! Agora isso pode ir para a caixa! Isso vai ficar na parte onde tem o buraco! Puxo esse elástico sobre o palito vertical! Agora do outro lado! Chegou a hora de testar com o doce! Quando empurro o papelão, o doce cai através do buraco! Agora tenho que trabalhar na parte superior! Preciso de planos inclinados! Já posso encaixar o painel frontal! Coloco este cubo de vidro sobre a caixa! E acrescento uma tampa! Agora posso encher com doces! Estes são os preferidos da Sunny! Vou fazer uma carinha aqui! Quero que fique divertido! Funciona! O que acha, Sunny? Uau! É uma máquina de chiclete! Aperte o nariz e veja o que acontece! Uh! O adorei! Hum! Quero mais! Deixa alguns pra mim! Não prometo nada! Mãe? O que foi? Olha! Eu quero! Mas! Mas! Haja paciência! Você está com pagamento atrasado! Espere! Talvez eu tenha um pouco de dinheiro! Aceita uns fios? Desculpe! É tudo que eu tenho! Não! Já chega! Cai fora daqui! Imagina! Fios! É ultrajante! Acho que você precisa procurar outro lugar pra viver! Não deve ser muito difícil de vender! Amo o meu trabalho! Sou uma pessoa do povo, sabe? Ah! Não me lembro dessas placas! O que aconteceu aqui? A casa está à venda? Como? Estamos sendo despejadas? O que está havendo? Isso não vai acontecer! Oh! Temos tanta tralha! Ok! E agora? Mãe! O que é isso? Ah! Você viu, hein? Temos que mudar de casa? Nada pode ser pior! Espere um segundo! Acho que sim! O que fazer? Só precisamos dessas caixas! Vou colocar essa exatamente aqui! Também preciso da minha pistola de cola quente! Cubro a parte superior da caixa com cola! E colo uma segunda caixa aqui! Deito as duas de lado! Para empilhar mais caixas! Agora preciso deste tubo de papelão! Passo a cola ao longo de toda a lateral! Isso deve ser suficiente! Pressiono o tubo sobre a cola! Hmm... Ainda está faltando algo! Já sei! Este será o telhado! Encaixou perfeitamente! A seguir, preciso decorar! São os pequenos detalhes que fazem a diferença! Agora vou revestir o telhado! Fiz este limão de papelão! E também esses pompons! Quero que fique divertida! E bem colorida! Esse é o toque final! Minha própria banca de limonada! Oh! Quase esqueci! Preciso de limonada! Acho que é tudo! Estou tão feliz com isso! Está na hora de inaugurar! Estamos abertos para negócios! Só preciso dos clientes! Oh! Está tão quente! Olá! Me dá um copo! É exatamente disso que eu preciso! Estou tão feliz por estarmos juntas! Uau! Eu adoro limonada! Vamos nessa! Dois copos, por favor! Vamos! Pega o dinheiro! Saiam da frente! Eu também quero! Ok! Yay! Uau! Eu sou rica! Mamãe! Olha! Eu sou uma empresária! Roubar um banco não é um bom modelo de negócio! Venha! Vou mostrar a você! Abri uma banca de limonada! Uau! Estou tão orgulhosa de você! Você é incrível! Espere! Você tem alguns clientes! Tem muito trabalho pela frente! Vai ser um dia movimentado! Quem é o próximo? Ok, turma! Quem acha que pode responder essas perguntas? Eu! Eu! Que tal a Sunny? Sim! Eu estava esperando por isso! Uh! É alto! Aqui está o giz! Vá em frente! Você não ficará desapontada! Fico feliz em ouvir isso! Hum! Parece que está indo bem! Isso é bom! Terminei! O que é isso? Professora? É uma piada? Quero dizer! Tem que ser! Não existe outra explicação! Então, como eu me saí? Vou dar uma olhada! É interessante! Não estou muito certa sobre isso! Pensei que a resposta fosse 4! E quanto a isso? O que foi? É o número 5! Sei! Não tenho certeza! Como podemos resolver isso? Já sei! Primeiro, eu preciso de um pedaço de papelão bem comprido! Em seguida, desenho os números sobre ele! Assim mesmo! E depois é só recortar! Vou decorar com estas pontas! Para que fique brilhante e colorido! É exatamente disso que precisamos! É como um stencil para os números! Uau! Ficou muito legal! Que grande ideia! Aqui está! Experimente! Coloca o papelão sobre o quadro! Depois usa os stencils para desenhar os números! Assim é muito mais fácil! Quem me dera ter isso antes! Eu sabia que iria funcionar! Já está tudo pronto! Excelente trabalho, Sunny! Você merece um a mais! Estou tão orgulhosa de você! Uau! Sério? Uau! De calçados? Nossa! Aqui tem tantas coisas legais! Esses sapatos são lindos! Gostaria de saber quanto custam! O quê? Tudo isso? Eles podem voltar para o lugar! Acho que preciso saber quanto dinheiro eu tenho! Esses óculos ficariam maravilhosos em você! Uau! Tão chique! Uau! Dei uma olhada! Acabaram de chegar de Paris! Vai, Fletch! Você sabe o que quer! Posso? Vou ficar rico! Acho que não precisarão mais nessa caixa! Ou seja, agora é minha! Vou cortar a caixa em diferentes formatos! Preciso da minha pistola de cola quente! Recorto o formato de um sapato! E colo uma tira de papelão ao redor! Assim! Em seguida, insiro essa peça! Vou usar a cola para que fique no lugar! Preciso cobrir os dedos dos pés! Ei! Parece muito bom! Está na hora de acrescentar uma língua! Faço furos no papelão! E faço o mesmo ao longo da lateral! Serão para os cadarços! Já posso pintar! Depois posso passar o cadarço! Esses cadarços rosas são bonitos! Gosto dessa jaqueta! Uau! Veja aquele tênis! Onde será que ela comprou? Preciso ver mais de perto! Nossa! Adorei os seus pisantes! Quer comprar os meus tênis? Quer dizer... Eles são exclusivos! Melhor ainda! Pago o que for preciso! Bem, se você colocar dessa forma... Meus amigos vão ficar com tanta inveja! Eles são exatamente o que eu queria! E posso sair para fazer compras! Começando por esses sapatos! Sim! Mais um soninho antes do teatro! É tão emocionante! Eu mal posso esperar! Dormi mal! Eu me sinto horrível! Atchim! Tudo dói! Olá, bela adormecida! Oh! Eu... Eu não me sinto bem! Deixe-me ver! Será que você está com febre? Coloque isso na sua cabeça! Esse xarope pra tosse vai ajudar! Abre o botão! Eca! Você precisa descansar! Mas... E o teatro? Eu não posso perder! Tô esperando por isso há tanto tempo! Sinto muito, querida! Você está doente! Ah, espere um momento! Ah, espere um momento! Acho que sei como te animar! Pegue uma caixa de cereal e corte um quadrado! Vire a caixa horizontamente e cole uma tira de papel adesivo! Repita isso com papel adesivo de outra cor! Alterne as cores até cobrir a caixa! Agora use uma tesoura pra cortar o papel que ficou sobre o buraco! Em seguida, pegue duas folhas de papel de seda e dobre-as! Bem assim! Cole o papel de seda no interior da caixa! Faça dois furos na parte superior! E insira o palito de picolé em cada um deles! Por fim, desenhe os personagens em algum cartão e cole os dos palitos de picolé! Você está pronta pro show? Uau! Que legal! Achei que o teatro poderia vir até você! O que você achou da sua ação? Uau! Biz! Atchim! Bem, isso foi nojento! Espero que não seja contagioso! E podemos ficar doentes juntas! Excelente! Eu já saí! Certeza que hoje é o meu dia! O que há de errado com isso? Espera! O quê? Um rato? E agora, o que eu faço? Se eu tivesse um mouse novo... Os níveis 3000! Tão bom! Acho que tenho o suficiente pra comprar! Uau! Vejo grana! Mas acho que um real não dá! Vou ter que resolver com minhas próprias mãos! Vai ser ótimo! Tô indo! Quem precisa de dinheiro pra conseguir o que quer? Tudo que é necessário tá nessa caixa! Vou recortar aqui... Alguns nós ali... Quase lá! Eu lhes apresento... Eu lhes apresento... Meu próprio Nibbles 3000! Olha essa belezura! Sou um gênio ou não? Esses zumbis não têm a menor chance! Ei! Não tá clicando direito! Não me atrapalhe agora! Coloque no lixo! Que irritante! O Nibbles 3000! Agora sim! Nunca subestime um bom equipamento! Uou! Esse cara tá com sede de jogo! Curta e se inscreva para mais vídeos legais!